Estou falando fora do microfone primeiro, bom dia a todos e todas. Estou falando fora do microfone para que pessoas cegas e de baixa visão possam identificar onde nós estamos, especialmente nosso querido Charles que está aqui, nosso servidor, brilhante advogado, foi homenageado com a medalha Tiradentes, quem não conhece o Charles está ali, pelo trabalho incrível que faz e tem feito já há muito tempo aqui nessa casa, como advogado da Comissão da Pessoa com Deficiência, que tem a honra de presidir, então ter Charles trabalhando conosco nesse caminho tem sido cada vez uma oportunidade ímpar de aprendizado. E dando início então aos nossos trabalhos de hoje, nesse dia 28 de junho de 2024, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução número 437 e contando com a presença dos deputados aqui presentes, quero saudar então nossa vice-presidente desta comissão, deputada Carla Machado, saudar o meu amigo e relator desta comissão, deputado Júlio Rocha, deputado Rodrigo Amorim, meu irmão, deputado Munir, deputado Marcelo Dino, deputado Tiago Agliasso, deputada Marta Rocha, deputada Tia Ju, deputada Helica Takimoto. E já tenho certeza que identificam a importância desse tema que vamos tratar hoje, que estamos tratando, nós estamos na nossa segunda reunião ordinária, e justificando a ausência que foi justificada pela deputada Célia Jordão, que nos avisou que não poderia comparecer, que está em viagem, e também do deputado Daniel Librelon. Então nós temos aqui, esta bancada absolutamente cheia, deputados comprometidos com a causa, deputados que querem solução para um problema que está assolando, destruindo, tirando o sono de pais e mães que estão desesperados, buscando, como eu disse, uma esperança, uma luz no final do túnel. Uma comissão que tem, no seu objetivo central, buscar, como eu disse, não uma caça às bruxas, mas, sobretudo, uma solução concreta, um plano definido, um relatório propositivo que nos dê a verdade. É isso que nós estamos buscando. A todo instante, quando me perguntaram, Fred, por que você quer CPI? Eu digo, bom, eu não quero CPI, eu quero solução. A gente quer encontrar a verdade, a gente quer colocar na mesa todos os entes e personagens que são capazes de entrar em um problema tão complexo, por isso exige que todos estes, que de fato são os conhecedores das causas, juntos tenhamos a capacidade e a coragem de enfrentar esse tema como ele merece ser tratado. A CPI, ela também acontece porque nós tivemos, em algumas oportunidades, isso é importante dizer, já desde o ano passado, isso não é recente, não é de hoje, nós tivemos oportunidades de avançar em diálogos que não aconteceram, pelo menos não com a maioria dos entes envolvidos no processo. Por isso, entendendo as inúmeras reclamações, situações de desespero das mães e pais, algumas estão aqui conosco, inclusive, participando desse processo, nós entendemos que essa casa precisava tomar uma atitude para usar o instrumental que nos cabe, que nos é permitido usar para fazer com que, de fato, fosse construída uma solução que, como eu disse, atendesse, convergisse para aquilo que nós entendemos como o principal motivo desse processo, que é salvar vidas, garantir que a qualidade da vida destas famílias seja absolutamente devolvida. E esse desespero de não ter resposta sobre nada, de não se ter um caminho de esperança, porque quando se perde a esperança, se perde tudo, minha gente. Quando você acorda e você já não tem mais esperança, você já perdeu a vontade de, a razão de viver. Porque esperança não é sonho, esperança é você acordar e dizer o dia de amanhã será melhor, ainda mais se você está vivendo numa situação difícil de vida, enfim. Então, o que nós não podemos perder é a esperança. E esses pais e mães que receberam cartas de cancelamentos, que estão chegando nos locais de atendimento e não podem ser atendidos, que não recebem, que ficam horas e horas em filas de atendimento, de centrais telefônicas para tentar acessar os seus planos, para tentar fazer uma portabilidade, para receber uma orientação. E não conseguem. São essas pessoas que nos procuram aqui na Comissão da Pessoa com Deficiência e não somente nos mandatos de cada parlamentar aqui envolvido. E nós temos quase todos os titulares e suplentes aqui nesta mesa, porque imaginem, não só o deputado Fred, que todos conhecem, sabem a minha luta por essa causa, mas cada um aqui tem uma história para contar. Todos que estão aqui e falarão, dirão... Então, nós estamos aqui unidos em um mesmo propósito. E, de fato, apresentar para o Rio de Janeiro, e, quiçá, posso dizer com toda tranquilidade, para o Brasil, uma solução que possa atender de verdade estas famílias que estão sofrendo. Por quê? Porque esta CPI, repito, é uma CPI histórica. Nunca aconteceu nenhuma CPI com a coragem de abordar os planos de saúde. Nós sabemos da importância da saúde suplementar para o Brasil, mas nunca se teve coragem de enfrentar esse tema. E, mais uma vez, o enfrentamento é necessário, porque é preciso ter coragem para enfrentar um tema complexo. Portanto, é preciso que se tenha a coragem deste enfrentamento. Então, agora está na hora de colocar à mesa tudo aquilo que seja instrumento para chegarmos à verdade. Então, antes de iniciar esse processo, eu queria abrir a palavra aqui à nossa vice-presidente Carla Machado e aos demais deputados também, que fazem parte desta mesa. Deputada Carla. Senhor presidente da CPI, nobre deputado Fred Pacheco, presidente da Comissão das Pessoas com deficiência, eu, cumprimentando, vossa excelência, cumprimento a todos os companheiros e companheiras deputados aqui em que integram esta CPI. Quero cumprimentar os representantes das entidades convidadas para estarem aqui conosco. E, conforme vossa excelência acabou de falar, é um motivo de muita preocupação para todos nós, o que tem ocorrido na questão do cancelamento dos planos de saúde para aqueles que mais precisam. Eu, como coordenadora da Frente Parlamentar, que defende os interesses das pessoas com TEIA, das pessoas autistas, estou aqui junto nessa comissão, me esforçarei, dando o máximo de mim para defender essa clientela que tanto precisa do atendimento complementar à saúde. Eu trouxe aqui, presidente, algumas perguntas, mas eu acho que não é o momento ainda para fazê-las. É, Marta? É só a parte do cumprimento, então, sintam-se todos cumprimentados, cumprimentar toda a equipe que está trabalhando também. Muito obrigada. Deputado Júlio Rocha, o relator. Bom dia a todos. Bom dia. Vou fazer minha autodescrição. Charles, hoje estou de azul, camisa branca, gravata laranja e sapato preto, tenho cabelo castanho liso, pele cor clara. Falando para o meu amigo Charles, que tem deficiência visual, não é, Charles? E é um grande parceiro aqui da casa. Como eu já falei na primeira reunião nossa, esse vai ser o maior desafio da minha vida. O maior desafio da minha vida como deputado. Eu tenho rodado muitos municípios, então, vejo toda a dificuldade que as mães atípicas têm em relação até mesmo aos governos, a prestação desse serviço por conta do poder público, e também a covardia que o plano de saúde vem fazendo em relação às pessoas com deficiência. Isso se chama realmente covardia. O trabalho que nós vamos fazer aqui nessa casa, eu, como relator, eu vou me dedicar extremamente aos mínimos detalhes. Como disse o nosso presidente, a gente está aqui para defender realmente o interesse das mães atípicas e dos usuários do plano de saúde. As nossas negociações só vão valer a partir do momento que essas mães forem atendidas. O que está acontecendo no Brasil é muita contação de história. Até o presidente da Câmara Federal falou que havia um diálogo, mas não houve diálogo nenhum. E aqui nessa casa, a ANS, ou ela vai ser nossa parceira e vai nos ajudar a fiscalizar, ou a gente também vai para o enfrentamento com a ANS também. Porque parece que a ANS defende mais sempre, como eu falei da primeira vez, o interesse dos planos do que o interesse dos usuários. Eu falo, e vou falar aqui bem de coração, na vida, aqui a gente faz e aqui a gente paga. A gente paga tudo que a gente faz de ruim é aqui mesmo. É aqui que a gente perde um pai, é aqui que a gente perde uma mãe, muitas das vezes, inesperadamente, perde um filho. Então, essa CPI, eu até me emociono porque eu vou tratar como um projeto realmente da minha vida. Vou produzir o melhor relatório com a ajuda dos meus amigos, deputados, e tenho certeza que seremos parâmetro nacional. Vamos brigar, vamos expor os planos que não, que forem os mais covardes. A gente vai buscar tudo, cara. Eu agradeço só o presidente Marcelá por ter sido um homem para caramba. Nenhum deputado, todas as assembleias do Brasil podem ter certeza que tem uma abertura, um pedido de abertura de uma CPI dessa. E só aqui o presidente, desculpe a palavra, teve culhão e colocou ela para frente. E pode ter certeza que aqui a gente vai trabalhar e vai abrir a caixa preta dos planos de saúde. Presidente, deputado, eu chamo de presidente porque ele é meu presidente da CCJ. Estou acostumado já, meu amigo. Deputado Rodrigo Amorim, por favor. Presidente, só saudar a todos e prefiro me manifestar na sequência, ouvir os convidados primeiro. Perfeito. Deputado Munir, quer fazer uso da palavra? Bom dia, presidente Fred. É uma honra estar aqui reunido nessa CPI tão importante para tanta gente. A gente está aqui com deputados realmente ligados à causa. Eu fui secretário de assistência social de Volta Redonda por 15 anos. Recebia lá reclamações de plano de saúde. Depois vim para a LERJ. Hoje eu sou presidente da comissão da criança e adolescente da pessoa idosa. Sou membro efetivo da comissão da pessoa com deficiência. Estamos juntos, eu e o meu parceiro Marcelo Dino, na frente parlamentar para doenças raras. E eu nunca recebi, em todos esses anos de vida, como estamos recebendo agora, tanta reclamação, tanta falta de sensibilidade dos planos de saúde, ao desligarem pessoas com deficiências, idosos, pessoas com doenças raras, sem nenhuma justificativa. Nós estamos aqui hoje, na primeira reunião efetivamente com vocês, para poder ouvi-los, mas com uma solução que atenda essa população que tanto está reclamando, tanto está sofrendo, né? Então nós estamos aqui para isso, presidente e companheiros. E esperamos que vocês tenham soluções que atendam essa população, de pessoas com deficiência, pessoas idosas, pessoas com doenças raras, de seus familiares, porque o sofrimento é muito grande e isso tem que cessar. Então nós estamos aqui para isso. Não vamos nem falar do restante da população, que também reclama dos planos de saúde, mas nós vamos nos deter a essas pessoas com deficiência, idosos e com doenças raras. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Deputado Marcelo Dino, uso da palavra. Bom dia a todos e a todas. Saudar o Charles aí, saudando todas as pessoas com PCDs. A gente tem aqui realmente que achar uma saída, um denominador comum para ambas as partes. Eu sempre falo que o empresário tem que ser visto de uma forma diferenciada, porque gera emprego, gera renda, isso é muito importante. Mas hoje eu acho que eu sou o único parlamentar aqui que pode falar do que passou com o filho. Eu já relatei sobre isso, tenho um filho que tem uma doença rara, na época o plano não queria cobrir o tratamento do meu filho, foi uma luta, uma labuta, uma guerra que eu tive que travar. E hoje nós estamos aqui exatamente para fazer justiça às pessoas, para poder lutar pelas pessoas. A quantidade de mães atípicas que, por não ter o tratamento do seu filho, às vezes querem cometer suicídios, e isso é muito triste, isso é lamentável. Como o fato que foi retratado aqui do senhor Henrique Manuel, tem um câncer agressivo, eu li um pouco a metástase, e o plano saiu de R$ 2,7 mil para R$ 11 mil. Como é que uma pessoa paga R$ 11 mil? Só um empresário pode pagar isso. Ninguém mais pode fazer isso. Depois da repercussão, o que aconteceu? O plano resolveu voltar aos R$ 2,7 mil. Então, na realidade, nós estamos aqui para fazer justiça, para outras partes, até para o empresário que ele precisa ter lucro. Mas ele não pode esquecer também que ele tem que suprir a necessidade daquelas pessoas que realmente alguns tratamentos são caros. Eu lembro quando meu filho teve que fazer o tratamento, custava muito caro uma bitera. Eu vou ressaltar a importância, às vezes, do político sentir um pouco na pele, salvo se eu estiver enganado, foi o mesmo medicamento que a Dilma utilizou, e ela foi lá e botou na grade porque ela precisou. E hoje nós estamos aqui como deputados, mas futuramente nós não vamos ser deputados o resto da vida. Futuramente outras pessoas vão entrar aqui. E nós mesmos podemos ser refém daquilo que nós estamos criando hoje. Então, nós estamos aqui para, como muito bem colocou o presidente Fred, que eu parabenizo, nós não estamos atrás da caça às bruxas, não. Estamos aqui também para colaborar com os planos de saúde, mas fazer valer o direito de quem realmente precisa. A gente não pode, não podemos abaixar a cabeça com relação a isso. E aí, segundo a ANS, os planos de saúde, nesse trimestre, teve um lucro de 3,3 bilhões. E aí eu fico assim, pasmo, como você tem um lucro tão alto como esse e falar que está tendo tanto prejuízo. Segundo dados que eu tive aqui, vocês estão aqui exatamente para poder falar. Esse é o entendimento. É sentarmos em uma mesa, conversarmos, mas, acima de tudo, suprir a necessidade de aquelas pessoas que tanto precisam. E é duro, gente. É duro porque, até hoje, eu passo isso. Eu tenho medo hoje de o plano chegar para o meu filho e falar assim, ó, você não vai ter mais direito. E aí, como é que eu faço? E aí eu vi, eu já vi isso. Pessoas venderem todos os seus bens, tentando, todo mundo sabe que o tratamento é caríssimo, muito caro, certos tratamentos. E as pessoas vão vendendo, vendendo, até ver todos os seus bens perdidos e o seu ente querido depois fica sem o tratamento devido. E aquilo que eu falei no passado, na outra reunião que nós tivemos. A gente precisa também olhar a questão do SUS. Nós estamos falando dos planos de saúde, mas nós precisamos falar do SUS. Eu dou como exemplo, há pouco tempo, um cara com muito dinheiro, que era o Faustão, e precisou passar pelo SUS para poder ter o seu transplante. Então, a gente tem que estar atento a todos os segmentos, seja o particular, seja o público ou seja o privado. Então, eu quero agradecer ao Rodrigo Barcelá, nosso presidente, que realmente me deu essa oportunidade, ao Munir, que me convidou também para estar na frente pelas pessoas com doenças raras. e, para mim, eu falo com propriedade. Eu sei, eu senti na pele. Eu estava vereador na época, eu orava a Deus para Deus levar tudo, meu mandato, meus bens, minha vida para trocar pelo meu filho. Então, eu estou aqui, não estou para brincar. A gente está aqui para realmente fazer valer o direito das pessoas, porque eu sei o que é isso. Eu sei. Esses dias, aí, uma menina de 49 anos, uma menina falou com a mãe de 49 anos, se eu falo do SUS, 1,72 metros, já estava pesando 28 quilos, e não conseguiu uma internação no SUS. Então, a gente tem que ter um olhar, tanto para uma parte, quanto para a outra também, mantendo equilíbrio em todas as pontas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcelo Dino. Deputado Tiago Gagliasso. Bom dia a todos. Deputado Tiago Gagliasso aqui falando. Eu, quando soube dessa CPI, eu fiz questão de ligar pessoalmente para o presidente Fred Pacheco e pedir para que eu participasse. Primeiro, que eu gostaria de aprender bastante com os meus colegas deputados, que aqui estão na casa há mais tempo do que eu, e, segundo, que é uma CPI que ninguém está aqui para fazer política própria. Tem gente do PT, tem gente de outros partidos aqui, gente do PL, e não é uma CPI partidária. A causa é igual para todos. E queria muito também, falei com o Fred, além de aprender, poder ser uma comunicação, não só um deputado aqui dentro da casa, mas ser um deputado da comunicação com o eleitor, nas redes sociais, com a população, desculpa, eleitor não, com a população fluminense, nas redes sociais, poder dar visibilidade a essa CPI, porque eu sei que quando a gente dá a visibilidade necessária para o problema, as coisas mudam. Então, eu sempre ofereci, me disponibilizei para ele, para vir para cá, para participar justamente com esse intuito de trazer a comunicação, de aproximar a população. criamos até uma rede social para a CPI, especificamente, que vai atender à demanda, não estamos aqui por interesses próprios, e sim por interesses das pessoas que nos colocaram aqui para poder representá-las. E tenho certeza que faremos um trabalho justo, digno, sem caças bruxas, mas, principalmente, dando resposta para a população, que é só isso, a nossa missão e o nosso compromisso. Muito obrigado. Obrigado, deputado Tiago. Deputada Marta Rocha. Bom dia a todas e todos. Quero cumprimentar a mesa na figura do nosso presidente, aproveitar a oportunidade, elogiar a iniciativa de Vossa Excelência de apresentar o requerimento para a instalação dessa CPI, cumprimentar todos os presentes dos mais diversos segmentos, mas dirigir as minhas palavras bravíssimas às mães atípicas. Eu estou no meu terceiro mandato, nesse decorrer dos 10 anos que é que estou nessa casa. Antes de vir para cá, eu fui 30 anos policial civil, desses 30 anos, 28 anos, 23 anos como delegada de polícia. Encerrei a minha carreira como a primeira e única mulher a comandar a polícia civil. Nessa casa, eu tive a oportunidade de presidir a comissão de saúde num momento muito sensível, que foi o momento da COVID-19. E também presidimos a comissão COVID, que identificou o desvio de 700 milhões durante aquele período e que propiciou, inclusive, deu base ao processo de impeachment, cujo resultado foi o afastamento do então governador. Nessa caminhada pela comissão de saúde, eu conheci bem de perto as doenças raras, o que significa o transtorno do aspecto autista. Sou autora do plano estadual de atendimento a pessoas portadoras do transtorno de aspecto autista. portanto, estamos aqui para buscar respostas, porque estamos aqui com sentimento, com empatia e com compromisso. Então, as minhas palavras é para dizer que eu me sinto muito tocada em ver aqui essas mães com seus filhos, porque sei a dose de dedicação, de amor e a dose de compromisso, o quanto não é simples cuidar de uma pessoa com deficiência. Então, é para essas mulheres que eu quero me dirigir, externar aqui o meu compromisso e a minha empatia e é para isso que eu estou aqui. Muito obrigada. Obrigado, deputada Marta. Deputada Tia Ju, por favor. Bom dia a todos e todas. Quero saudar a todos da mesa, na pessoa do presidente, Fred Pacheco. Não vou ser repetitiva aqui na minha fala. Alguns colegas já colocaram, inclusive o presidente já colocou algumas questões. Saudar a todos os segmentos aqui que foram hoje convocados para essa oitiva, em especial as mães atípicas, porque é por conta delas que nós estamos aqui. É por conta de vocês, mães, de vocês, pessoas com deficiência, as crianças, inclusive nós temos uma ali participando e tinha algumas pessoas na frente, eu já ia pedir para liberar, porque ele veio para acompanhar e participar também. Mas tiveram entendimento e saíram da frente dele para que ele possa, ele quer ver a gente aqui, ele quer acompanhar, a causa é dele. Seja muito bem-vindo. Qual o nome dele? Pedro, chará do meu marido. Seja muito bem-vindo, Pedro, a gente vai cuidar aqui para que ninguém obstrua aí a visão para que você possa acompanhar, porque é sobre você que nós estamos tratando aqui, é sobre a sua vida e a gente está aqui por conta disso. A CPI, ela é muito específica, ela foi instalada com o objetivo que é apurar o descumprimento dos contratos de planos de saúde com as pessoas com deficiência. Esse é o objetivo. nós estamos aqui para apurar, por isso que vamos precisar ouvir, vamos precisar ter acesso a documentos. A gente entende que, em algumas situações, os representantes precisarão de um prazo para produzir esse material, material esse que a gente sabe que em alguns, em dado momento, são, trazem dados sensíveis, apurações que precisam ser bem refinadas, até mesmo porque, como bem disse o relator, nós queremos detalhar o que está acontecendo, o porquê dessa situação e tentarmos buscar a solução. Porque o objetivo da CPI é apontar uma solução para o fato que tem tirado a paz dessas mães atípicas e prejudicado a saúde, que é o principal das pessoas com deficiência. sabemos que existem problemas mil com relação à saúde, que é preciso ser olhado, isso aí vai ser objeto de uma outra CPI, presidente, e todos aqui presentes. Mas a gente precisa encontrar, precisa jogar luz e buscar o porquê e como resolver, de que forma resolver esse problema que perdura. fiz aqui um encaminhamento para algumas as sugestões de oitiva, deputado Fred, presidente, e também gostaria de aproveitar aqui minha fala, porque eu quero muito ouvir, eu quero muito ouvir todos vocês que vieram, eu não quero me demorar, que incluísse também representante do CNJ, porque o CNJ tem uma experiência larga e vasta com o Nath Jus, eu acho que seria muito importante a gente poder também tê-los aqui na oitiva, já quero fazer, vou fazer por escrito, mas já quero aproveitar aqui e deixar esse encaminhamento, tem um outro ofício que eu fiz também, que é uma sugestão de alteração, de propor para a Câmara Federal uma alteração da lei, mas já está por escrito o ofício aí com a V. Exª, e quero ouvir e estaremos aqui buscando nós recebemos também o meu mandato, sempre foi, já fui presidente da Comissão da Criança, já acompanhei muito a Comissão da Pessoal com Deficiência, algumas CPIs dessa casa, e o nosso mandato é o mandato de representação da população, então, nosso gabinete também muito demandado pelas mães atípicas, a gente quer muito encontrar uma solução, a gente precisa buscar, e eu acredito que a quatro mãos buscaremos, quando a gente diz que não faremos caças bruxas, porque a gente não está aqui fazendo politicagem, nós queremos, de fato, uma solução, porque é preciso ter, não é possível que o Pedro, que está ali, nos acompanhando, saia daqui sem o entendimento de que a gente está buscando, e com a participação dos senhores e senhoras, uma solução para o problema. São essas minhas palavras, eu quero muito ouvir todos, e eu espero que possamos, de verdade, juntos, juntos, resolver este problema e dar uma solução para o Pedro, que representa todas as outras crianças e pessoas com deficiência, e para essas mães atípicas tão desesperadas. Muito obrigada. Obrigado. Deputada Tia Ju, muito obrigado. Deputada Élica Takemoto. Presidente, rapidamente, queria saudar essa mesa, saudando a presidência, já parabenizando pelo trabalho. Eu queria saudar também os representantes de várias instituições aqui presentes, e principalmente as famílias, as mães atípicas que aqui estão, que foram as pessoas que nos procuraram, que nos contaram sobre seus problemas, que a gente pôde acompanhar, houve muita demanda, e sobre a interrupção e o prejuízo do tratamento continuado quando ele é interrompido. e a gente sabe o quanto que isso afeta não somente a pessoa com deficiência que tem o seu tratamento interrompido, como as famílias de uma forma geral e principalmente as mães. A gente tomou várias medidas antes da instalação dessa CPI, nós orientamos a judicialização de cada caso que foi nos falado, nos apresentado, denunciado, fizemos audiências públicas aqui na LERJ, eu e o deputado presidente Fred, fizemos também, juntamente com a vereadora Luciana, uma audiência pública na Câmara Municipal do Rio. Enfim, convidamos várias instituições, muitas não foram, não responderam a esse convite. Enfim, aí onde se fez necessário, a gente dá um passo à frente e é com muita honra que a gente estou participando dessa CPI, a primeira CPI do país sobre esse tema. Lembrando sempre que a gente está fazendo isso em cima de leis, a gente tem o artigo 14 da lei 9656, barra 98, que fala que, em razão da idade e da condição de pessoas com deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos privados de assistência à saúde. E a gente tem regras também muito claras, juntamente nessa lei 9656, de 98, sobre a rescisão de contratos. a gente fala que, por exemplo, nessa lei, que operadoras somente poderão excluir ou suspender a assistência à saúde dos beneficiários caso haja fraude, caso seja a pedido do beneficiário. No caso dos planos de saúde individual, seria por inadimplência de quem está recebendo o benefício. Em junho de 2022, a ANS determinou a obrigatoriedade de cobertura para quaisquer técnicas ou métodos indicados pelo médico assistente para tratamento de pacientes que estejam precisando de tratamento continuado, como o que a gente está fazendo aqui, qual o foco, o objetivo das pessoas com deficiência dessa CPI. Dito isso, apesar de estar na lei, apesar de ser um direito, apesar de tudo que já fizemos, a solução ainda não foi encontrada, as denúncias são gravíssimas, as histórias são colocadas aqui, filmes de terror e a gente quer, a gente precisa solucionar esse problema com urgência, que a única coisa é para ontem, várias famílias já foram destruídas por conta dessa rescisão de contrato, por essa unilateral da parte dos planos de saúde. Então é isso, desejo que a gente tenha um sucesso e que as famílias que são as principais pessoas que precisam ser atendidas tenham um problema solucionado com essa CPI. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Ellinger. Eu queria saudar algumas pessoas que estão aqui conosco, prestigiando também esse momento. Agradecer a presença do procurador-chefe da Procuradoria da ANS, que está aqui, o Daniel. Senhor Daniel, muito obrigado pela presença. A Isabela Eckstein, gerente de comunicação da ANS. Não sei aqui. O Frederico Borges, da Abrange, também está aqui, conosco. Fabiane Simão, presidente da Associação Nenhum Direito a Menos. Emanuele Lima Rodrigues, mãe atípica, professora, obrigado pela presença. A Roberta Silveira, da Instituição Autismo com Dignidade. Cindy Bruna Paula, da Associação Nenhum Direito a Menos. A gente preparou um vídeo, tem um videozinho, não tem, gente? Dá para passar rapidamente? o que eu queria mostrar antes de começar. Não? Então está. Não, não tem, pode deixar. Bom, nós fizemos a apresentação, nas outras reuniões, a apresentação do plano de trabalho, eu queria, então, na reunião passada, nós acatamos as sugestões, os ofícios de todos os deputados, e eu queria, então, inserir e ler para vocês aqui aquilo que foi incluído no plano de trabalho, desenvolvido e apresentado na reunião passada. Então, que foi votado e deliberado, deliberado e votado na primeira reunião ordinária. A gente incluiu para oitiva a inclusão do Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Psicologia, o CREFITO II, ABA, Associação Brasileira de Addisoniana, o IDEC, Instituto de Defesa dos Consumidores, e a UNIDAS, que, inclusive, será a proposta que seja ouvida hoje. Em seguida, nós vamos deliberar a votação e inclusão de outros entes no plano de trabalho, considerando os debates que fizemos na reunião anterior e também os ofícios que recebemos ao longo desta semana. E a gente, em relação à Unimed, especificamente, a gente verificou que a Unimed Ferge é a representante estatutária atual de todas as Unimeds do Estado do Rio de Janeiro. Porque havia uma... Nós discutimos, os deputados na reunião, que havia essa questão específica da Unimed, que ela é toda segmentada no Estado. Então, a gente ficava, puxa vida, quem que responde efetivamente, quem vai conseguir nos dar os dados, quem vai conseguir responder pela Unimed. Então, a representante é, de fato, a Unimed Ferge, segundo consta no próprio site da empresa oficial. E que cobre 100% dos municípios do Rio de Janeiro. Portanto, eu proponho a inclusão no plano de trabalho. A CNJ, Tia Ju, a gente incluiu aqui também para que a gente possa deliberar hoje e ser votada a inclusão também do Conselho Nacional de Justiça. A ANAB, Associação Nacional das Administradoras de Benefícios, também propõe a inclusão. A Cline Saúde, que é a Cline Planos de Saúde, que foi sugestão do nosso deputado Rodrigo Amorim, também feita por ofício. A Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. O DECOM, Delegacia de Polícia do Consumidor, que foram recomendações da deputada Marta Rocha, que nós estamos acolhendo aqui para poder votar. Então, desse... Primeiramente, eu gostaria, então, de deliberar e pedir como votam os deputados, se for unânime. Já gostaria de colocar em votação para discutir, não havendo discussão, em votação, os que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Bom, então, estas inclusões que acabei de ler farão parte do nosso plano de trabalho. Lembrando que o plano de trabalho é muito extenso. A CPI tem um prazo de final, evidente que nós temos todo um bastidor funcionando ao longo do caminho. E seria ingênuo imaginar que nós conseguiríamos colocar todo esse nível de detalhes e de detalhamento, ou conseguir chamar todos os entes aqui. Claro que o trabalho é investigativo, ele tem todo um bastidor acontecendo junto, mas ele precisa fazer parte do trabalho porque nós vamos solicitar documentações, nós vamos fazer análise de tudo, de todas essas pessoas envolvidas e pode questionar, através deste grupo que pertence ao processo da comissão, a todos esses entes. Da mesma forma, entendendo a necessidade de se ter a participação ativa, como um depoente aqui conosco, participante desse processo, nós fazemos o convite ou a convocação, se necessário. Também quanto ao plano de trabalho, foi uma sugestão feita pela deputada Tia Ju, apresentando, como a V. Exª disse, apresentar aqui uma proposta de alteração da Lei Federal 9.961, o qual dispõe sobre questões que envolvem a ANS. Então, nós... A senhora, a V. Exª já falou sobre isso, quer falar mais alguma coisa, deputado, não? Eu também queria deliberar, porque preciso votar essa questão, como votam os senhores deputados, se aceitam a sugestão feita pela deputada Tia Ju, todos permaneçam como estão, aprovados. Então, esta versão, então, está aprovada agora, a versão desse novo plano de trabalho, e será publicada no próximo diário oficial. A gente vai publicar esse plano de trabalho atualizado. Preciso deliberar também um ofício que nós encaminhamos para a CNSEG, solicitando o prazo de 15 dias para apresentação dos documentos que foram requeridos a essa comissão. e acho que não vejo problema, porque hoje nós faremos esta reunião ordinária, depois o parlamento entra em recesso, então nós vamos paralisar a CPI pelo momento do recesso e retornaremos com a próxima reunião ordinária já no dia 8 de agosto. Então, o próprio ofício pede 15 dias para vossas senhorias, para apresentação de documentos, mas aqui, como presidente, já posso dizer que podemos apresentar essa documentação no dia 8 de agosto, que será a próxima reunião ordinária. Então, vossas senhorias, e aqui nesse caso a CNSEG, tem mais tempo ainda para levantar todas as informações que forem solicitadas até a próxima reunião ordinária. Presidente. Pois não. Eu queria fazer uma ponderação. Eu acho que nem todos os documentos estão aí acesso fácil, é preciso encaminhá-los, mas eu queria fazer uma ponderação que esse material chegasse numa data ainda durante o recesso e que nós tivéssemos a possibilidade de recebê-lo ainda durante o recesso, porque todos continuamos por aqui, para que nós pudéssemos chegar à reunião com o entendimento daquela documentação. Perfeito. Tudo bem. Podemos acatar que a sugestão dos deputados, então, estipulando uma data, acho que 15 dias talvez, então, seja uma boa data. O que vocês, excelência, acham? Acho, se todos concordarem, podemos até dar 20 dias, não tem problema, mas 10 dias antes do recesso nós possamos ter, porque são documentos robustos, que precisam da nossa análise, então, acho pertinente não chegarmos aqui, como já foi colocado também pelo deputado Rodrigo Mourinho. Então, vamos cravar uma data, melhor. 21 de julho, que é uma... 22 de julho, uma segunda-feira. Pode ser? Podemos? Então, a solicitação, vamos deliberar aqui, colocar, inclusive, no ofício, para que os documentos sejam entregues até o dia 22 de julho de 2024, o que nos dá efetivamente um prazo para poder fazer a análise e nos preparar também para a reunião do dia 8 de agosto. Como votam os senhores deputados, os que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Então, incluiremos essa data como data limite para a recepção dos documentos solicitados. Há uma questão que nós ficamos em dúvida dando o processo e referem-se especificamente à CNSEG, porque nós fizemos a convocação da CNSEG entendendo que a Fena Saúde estaria aqui representada com todas as decisões a ela impostas, que poderiam ser, que devem ser tomadas pela Fena Saúde, e, por isso, fizemos somente a convocação à CNSEG. e descobrimos que a Fena Saúde está vinculada à CNSEG, mas tem um corpo específico também de decisões, então, não convocamos a Fena Saúde, fizemos o convite, a senhora Vera Valente disse que estaria, mas não pôde vir, então, quero deliberar agora para incluir também a Fena Saúde para a próxima reunião ordinária, na mesma, na figura também de convocado, para que ela possa, enfim, enviar o seu representante juntamente com a CNSEG. Então, como votam os senhores deputados na inclusão da Fena Saúde como convocada? Os que aprovam permaneçam como estão, aprovado, a Fena Saúde, então, será convocada para a próxima reunião. E, já no dia 8, nós também abriremos para oitiva um pouco mais específico também de algumas associações, importante a participação de todos, a Associação Nenhum Direito a Menos, o Grupo Autista com Dignidade, OAB, RJ, que é a Diretoria da Pessoa com Deficiência, a Comissão dos Direitos dos Autistas e Familiares e a ABBA, que é a Associação Brasileira Adsoniana. Todos de acordo, deputados? Então, faremos isso na próxima reunião. Bom, nesse momento, nós vamos abrir agora para ouvir os representantes que aqui estão e que foram convocados para, inicialmente, começar já a prestar os esclarecimentos aos deputados e à sociedade civil, às pessoas que aqui vieram e a quem nos acompanha pela TV Alerje. Primeiramente, gostaria de chamar, de convidar o senhor Marcos Novaes, que é diretor executivo da Abrange, que é a Associação Brasileira dos Planos de Saúde, para fazer uso da palavra, por favor, doutor Marcos. Questão de ordem, presidente. Pois não. Pedir que vossa excelência o alerte na forma do 342 do Código Penal que ele tem a obrigação e o compromisso de falar a verdade. Ele está na SCPI sob condição de testemunha. Então, lembrando como fez uso da palavra do deputado Rodrigo Amorim, é importante a participação colocando a verdade sobre todos os fatos e é isso que nós temos aqui buscar. Então, o compromisso. Por favor, senhor Marcos. Tem um microfone para ele, por gentileza? Muito bom dia a todos. Cumprimento a toda a mesa, a todos os deputados, na figura do nosso presidente, Fred Pacheco. A gente tem uma pequena apresentação aqui, eu não sei se a gente vai projetar... Questão de ordem, presidente. Pedir que a testemunha possa firmar o compromisso ou não de estar nessa CPI sob a condição de testemunha à luz do 342 do Código Penal, por favor. Bom. Firmo aqui o compromisso de testemunhar e falar a verdade deputado Rodrigo. Sem dúvida nenhuma, estamos... Eu só precisava só depois ver a apresentação se a gente vai... Onde vai ser projetado? Desse lado. Então, talvez, doutor Marcos, se eu puder ficar daquele lado e aí a apresentação vai ser naquela parede ali e aí a gente acompanha. foi passado por e-mail aqui. Enquanto a gente abre a apresentação, eu já vou começar aqui as nossas... passar todas as informações. Então, eu sou Marcos Novaes, sou diretor executivo da Associação Brasileira de Planos de Saúde. Nós representamos 140 operadoras de planos de saúde distribuídas em todo o Brasil. A associação tem quase 60 anos de idade, quer dizer, acompanha esse setor há um longo... há bastante tempo, quase desde que nasceram os primeiros planos de saúde no Brasil. Eu mesmo já acompanho esse setor há pelo menos 15 anos também. Vamos só ver se a apresentação vai entrar aqui. Vai? Tá bom. Tá bom. Sr. Presidente, cumprimentar nosso amigo Rafael Thompson, que foi chefe de gabinete da presidência dessa casa há muito tempo, está fazendo um grande trabalho, sempre acompanhando, sempre foi um grande entusiasta da pauta. Muito bom tê-lo conosco. Seja bem-vindo, amigo Thompson. Obrigado. 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 Doutor Marcos, você acha que demora, senão a gente pode passar para outro e inverter a oitila? Vamos fazer o seguinte, enquanto vocês vão abrindo, eu tenho também aqui algumas informações, já que eu já consigo abrir usando o celular. Então, colocar para todos os senhores, a dimensão e a importância desse setor, são 51 milhões de brasileiros cobertos hoje nessa UFMTAR. Um ponto, para que a gente consiga ter uma ideia dessa dimensão, são 1,8 bilhão de procedimentos cobertos todos os anos. Quer dizer, isso nos dá um pouco dessa dimensão e complexidade do setor. Só para todos os senhores também terem uma ideia do que significa e compreenderem o que significa isso, mas a cada um minuto, quer dizer, a cada um minuto, olha o tempo que nós estamos aqui nessa reunião, mas a cada um minuto, a gente tem 2,1 mil exames, 2,1 mil exames realizados e cobertos para o plano de saúde. São 17 internações hospitalares em um minuto que acontecem. Então, entrada nos nossos centros, nos nossos hospitais, em todo o país. São 7 cirurgias, 3 sessões de quimioterapia. Quer dizer, a gente tem uma dimensão desse setor, é claro que a gente está falando aqui de uma das redes privadas de atendimento de saúde maiores do mundo, conduzentes também para um dos países que tem uma população, sexta, sétima, o país mais populoso do mundo. A gente tem uma rede privada para dar suporte ao atendimento da população. Então, por favor, pode passar agora. Ótimo. Vou ficar aqui mais fácil, para ver se não atrapalha. Pode passar. Pode. Então, eu já coloquei como são, são 1,6 bilhão de procedimentos cobertos, aqui está um pouco da dimensão, aí o segundo slide já vai apresentar todos esses números que a gente trouxe para vocês todos. A gente sabe da importância que esse setor tem. Terceiro bem mais desejado, a população brasileira é ter plano de saúde. A gente sabe da importância que tem ter plano de saúde para ter acesso aos tratamentos e acesso à saúde quando necessário for. Por favor, no próximo. São 600 operadoras de planos de saúde em todo o país. Quer dizer, a gente tem um setor que é bastante fragmentado. Já foi um número maior, a bem da verdade. A gente já chegou a ter quase 2 mil operadoras de planos de saúde no país no início da regulação. E para ter também um pouco da dimensão das dificuldades que temos, e são muitas, são muitas. São 379 operadoras, mais da metade das empresas desse mercado, o que elas faturam no mês não cobrem a cobertura de maior valor, de maior custo. Quer dizer, eu tenho um medicamento hoje que está na cobertura de plano de saúde que custa, no preço de tabela, para o privado, 10 milhões de reais. E eu estou colocando aqui para todos vocês que mais da metade das operadoras não faturam isso em um mês. Esse é um pouco da dimensão. A gente precisa também, é um pouco do que eu vou trazer, a gente precisa discutir muitas outras soluções para além do plano de saúde, inclusive discutir preço desses medicamentos. quer dizer, porque, inclusive, nesse medicamento específico, 10 milhões de reais na saúde privada, mais um preço para o SUS, ele chega a ser metade disso, 5 milhões de reais. Mais de 70 novas tecnologias incorporadas desde a edição da Lei 14.307 à Lei 14.454. A gente acelerou o processo de incorporação de tecnologia no Brasil nos últimos dois anos de forma considerável. Nós transformamos o país em um dos que incorporam tecnologia mais rápido no mundo. São seis meses de prazo máximo para a gente fazer uma avaliação e incorporar uma tecnologia. Isso é muito bom, positivo. Mas isso nos traz também uma enorme carga, uma enorme dificuldade de construir uma estrutura que nos permita dar acesso a todas essas tecnologias. Há pouco a gente viu no jornal, inclusive, no caso Saúde Pública, SUS, mais um medicamento para uma doença. E esse agora, sim, o mais caro do mundo, porque ele já desbancou esse outro, que era 10 milhões, um outro de 16 milhões de reais para a doença de Duchenne. Olha o tamanho da dificuldade que a gente tem. Isso para o SUS já é difícil. Imagina para todo o setor privado também aqui, para os planos de saúde. 1,7 milhão de beneficiários deixaram o plano coletivo para a adesão nos últimos 12 meses. Esse é um ponto importante para a gente colocar, porque, quando a gente fala da rescisão, a gente está olhando a rescisão de um contrato corporativo por par da operadora, mas também é importante que a gente olhe, do outro lado, pessoas que deixaram o seu plano coletivo para a adesão, 1,7 milhão, aqui quase a totalidade delas optaram por deixar o plano. E a gente precisa, na verdade, trabalhar pelo contrário, a gente precisa que eles não deixem, essas 1,7 milhões de pessoas continuem dentro desse sistema. O nosso sistema, o plano de saúde, funciona da forma de mutualismo, quer dizer, da forma de... A gente utiliza muito o termo também coletividade. Se eu tiver um contrato coletivo por adesão com 100 beneficiários, eu tenho uma condição que talvez torne quase insustentável e difícil da gente dar cobertura para procedimentos dessa monta. Agora, quando a gente tem contratos de 1 mil, 2 mil, 4 mil, se a gente estimula a entrada de pessoas, a gente dilui também todo esse risco e faz com que a mensalidade para cada um fique menor. Sr. Marcos, me permite só uma questão de... para ajudar as pessoas a entenderem. Contrato de adesão. Tem gente que não sabe o que é e como se faz. Acho que é importante ajudar o público que está nos assistindo, e também as pessoas que estão aqui, a diferença do que era antigamente o plano individual, como se fazia, porque a gente está falando que o cancelamento em massa que aconteceu é especificamente dos contratos de adesão, então é importante dizer como que ele acontece, e não sei se faz parte da sua apresentação, e para deixar bem esclarecido também, como que o usuário, o beneficiário, faz a adesão a esse contrato, e em muitos momentos é isso, está lá no contrato que pode ser cancelado em X tempo, e o sujeito assina sem ler o contrato de adesão. E é isso que é importante a gente deixar bem esclarecido. Por favor. Só mais uma partezinha, só para completar. O senhor disse que 1,7 milhão de pessoas deixaram o plano. Na tua conta aí, são pessoas que deixaram de pagar durante um mês, e já vocês cortaram automaticamente, e isso entrou na forma que eles deixaram, ou eles deixaram mesmo, entendeu? De uma vez. É porque o que estava acontecendo era que a pessoa deixava de pagar um mês, não dava nem oportunidade, ela cortava e não tinha mais oportunidade de voltar. Então, eu quero saber, se nessa tua conta aí são pessoas que deixaram, ou pessoas que foram cortadas juntos? Perfeito. Nessa conta de 1,7 milhão, é um dado que está disponível na Agência Nacional de Saúde Suplementar, é um dado público, a gente não consegue, dentro do portal, abrir o motivo da saída. Mas eu posso assegurar que a maioria deles são as pessoas que estão deixando, e não só deixando, elas estão também, muitas delas é migrando de plano, porque, eventualmente, aquele produto, aquele plano ficou... A maioria das vezes, as mudanças ocorrem por conta de preço e renda, então, elas saem de um plano A para um plano B. Muitas delas são essa situação. Mas, realmente, esse é um dado bem, é um dado bem em geral, ele está agrupado aqui, realmente, a gente tem uma dificuldade de abrir por um motivo. Presidente, fazer uma pergunta. A gente pode proceder nessa dinâmica, ao invés de ouvir tudo, porque se não, coisas voltam, se a V. Exª autorizar... Sem problema. Podemos ir perguntando. Tudo bem também, Marcos, porque a gente vai... Acho que isso dá dinâmica, e a gente, na medida que você vai fazendo a apresentação, a gente também vai aqui lembrando as perguntas e, tirando as dúvidas, isso fica melhor assim. Presidente, não é querendo ser deselegante, não, mas eu estou com uma certa casca, apesar de estar apenas no meu segundo mandato, de CPIs. Presido, inclusive, na casa, a CPI dos serviços concessionários. É impressionante que cada empresa que vem aqui, e eu me refiro às concessionárias, por exemplo, e estou vendo que não está sendo diferente em relação aos planos. nos apresenta uma apresentação institucional que, obviamente, é colocada a narrativa que eles querem vender. São empresas sensacionais, os números são maravilhosos, têm uma grande responsabilidade social, e por aí vai. Acaba sendo, muitas vezes, uma apresentação enfadonha. Eu não estou dizendo que sua apresentação está sendo enfadonha, não. Eu só queria entender o propósito dessa apresentação de números, porque tudo depende de narrativa. O senhor começa dizendo que a cada minuto, nesse tempo que a gente está aqui, já houve tantas cirurgias, tantos atendimentos, tantos exames. Essa é a obrigação dos planos. Então, não nos impressiona o volume de atendimentos, que, consequentemente, gera custo, custeio por parte dos planos. Eu quero entender, de forma muito técnica, o motivo que o senhor está apresentando esses números de, por exemplo, da evasão de 1,7 milhões de pessoas. Se o senhor não consegue nos delimitar as razões dessa evasão, se é uma migração de plano, por exemplo, não nos interessa esse número. Porque esse indivíduo que saiu de um plano, por ele ser mais caro, buscar um outro ou concorrente, ele continuou adstrito sob o manto da saúde privada, do plano de saúde. Então, continua sendo um cliente. Aí, esse número passa a não nos dizer absolutamente nada. Na sequência, que é o escopo, talvez uma das premissas básicas dessa CPI, que é a questão do rompimento abrupto, unilateral, dos contratos de plano de saúde, sobretudo para aquelas pessoas com deficiência, autistas, e que, obviamente, estão sujeitos a um maior volume de atendimentos, de consultas, de exames. O senhor consegue especificar, ou o número que o senhor apresenta continua sendo esse número vago, de 1,7 milhões, e que a gente não consegue delimitar o que foi causado por vontade própria ou por incompetência, desídia, maldade das operadoras de plano de saúde. Perfeito. Em relação aos números, inclusive, de rescisão e de pessoas com a condição do espectro autista, eu me comprometo aqui, boa parte desses números estão na requisição de informações que nos foi encaminhada agora, na quarta-feira, última noite, e que nós vamos encaminhá-la e abri-la e trazer essa informação para todos os senhores. Em relação aos contratos, os coletivos para adesão, eu vou ter uma explicação logo à frente do porquê que é importante a gente ter uma ideia da dimensão do contrato e como que ele se sustenta, como que ele se equilibra. Já trazendo aqui um pouco dessa diferença de tipos de contratação, a gente tem os famosos planos individuais ou familiares contratados na pessoa física. Então, as pessoas, eu, Marcos, pessoa física, no meu CPF, vou contratar um plano de saúde individual ou familiar. Esse plano individual ou familiar tem algumas características, as características dele de regulação, o reajuste, ele é definido em pool, ou seja, eu estou dividindo a conta médica com todos os demais participantes de planos individual ou familiar dentro daquela operadora, ele tem essa característica, por isso que ele tem um índice de reajuste único e ele também tem regras específicas de rescisão, que é principalmente em casos de inadimplência ou em caso de fraude e outros. Os planos coletivos são firmados com pessoas jurídicas, são firmados com empresas ou associações, no caso, e eu vou fazer essa distinção aqui. Então, eu tenho planos coletivos empresariais firmados por empresas que podem ter diversos tamanhos de empresa, isso é importante que se diga, essas empresas com tamanho, pequenas e médias empresas que têm até 29 vidas vinculadas, elas estão todas reunidas na operadora num pool, isso determinado também pelo regulador em norma. O que significa estar em pool? Significa que ali dentro, dentro daquela operadora, da operadora A, B, a gente tem todos os contratos de pequenas e médias empresas reunidos e estão com, tem um mutualismo entre esses contratos, ou seja, eles estão se financiando no PME, pequena e média empresa. Contratos empresariais, a gente tem os de grande empresa, 30 vidas ou mais. Esses outros contratos, eles têm sim a característica de um olhar individual, quer dizer, o contrato, ele busca, ele tem, ele é olhado de forma individual, ou não tem, inclusive, a lógica de financiamento entre contratos, ou não tem uma empresa de mil funcionários financiando uma outra empresa de mil funcionários, essa é uma característica de coletivo empresarial, grandes empresas. E o coletivo por adesão, o coletivo por adesão, ele é firmado, e aí eu vou dar o exemplo, um exemplo pessoal, eu, como economista, e eu me vinculo, ou faço aqui a minha, profissionalmente falando, o meu Conselho Regional de Economia, e o Conselho Regional de Economia, ele sim tem um contrato firmado, junto a uma administradora de benefícios, essa administradora tem um contrato firmado junto a uma operadora de plano de saúde, e eu, como economista, eu posso fazer a adesão a esse contrato do Corecom, do Conselho Regional de Economia. Esse contrato, normalmente, ele tem mil, duas mil, três mil, quatro mil pessoas, depende muito, claro, de cada um deles, mas é um contrato onde eu tenho essas pessoas que fazem a adesão, e ali eu tenho um contrato que se equilibra entre aquelas pessoas, então eu tenho que buscar, como operadora, ter um preço condizente com as despesas assistenciais para a gente ter equilíbrio dentro daquele contrato, essa é uma característica do adesão, e de todos os demais, a lógica é sempre a mesma, é do mutualismo. Só caminhando aqui, que aí eu já tenho essa... Senhor Pedro, desculpa. Posso prosseguir, presidente? Marcos. Marcos, desculpa. Eu ainda tenho uma dúvida sobre o financiamento disso, o senhor falou quatro modalidades, as de pessoa física que são os individuais, esses se financiam na divisão da conta, digamos assim, dentre os contratantes nessa modalidade, é isso? Então, se determinada operadora tem 10 mil vidas individuais, o custeio desse benefício vai se dar nessa divisão da conta entre as 10 mil pessoas. Exatamente. A lógica de precificação no momento da venda é olhando de uma forma que esse contrato se equilibre. A gente tem algumas dificuldades, deputado, porque, no fundo, a gente tem uma regulação de um reajuste que não é feito olhando para aquela operadora. A INS, ela olha de um modo geral e ela determina um índice de ajuste para o Brasil inteiro. Acontece, ou hoje a gente já tem essa situação, de que eu tenho hoje operadoras que aquele contrato de plano individual que eu tenho milhares de pessoas vinculadas dentro da operadora, ele não tem equilíbrio e sustentação econômica, mas muito por conta dos reajustes que foram insuficientes para aquela empresa, dado que eles são uma média nacional, é um único índice. Senhor Marco, desculpe, o segundo modelo são os planos coletivos ou empresariais. O senhor faz uma diferenciação de até 29 pessoas e a partir de 29. Esses até 29, como é que eles se financiam? Bom, momento também, precificação e venda, mas pós-precificação e venda, todos esses contratos, ele tem um olhar único, quer dizer, eu vou, dentro da operadora, eu tenho 10 mil, 5 mil pessoas em contratos de pequena e média empresa, as despesas, ou um olhar, o olhar de reajuste para que equilibre aquele contrato, aqueles contratos vão ser todos olhados de forma agrupada. Então, você olha as despesas todas, soma todas elas e vai fazer uma companhia. Que não se misturam com os contratos individuais. Que não se misturam com os contratos individuais. O senhor fala do terceiro, que são as grandes empresas, e aí o modelo de financiamento é o quê? É só dentro desse contrato ou um contrato de uma grande empresa se mistura com o contrato de outra grande empresa para promover a divisão dos custos? Aqui a gente tem primeiro que a gente tem quando nós olhamos para grandes contratos, muitas das vezes ele já traz ele já traz estatisticamente uma base, mil funcionários, dois mil, três mil, estatisticamente ele já tem uma base tão grande, tão ampla, que você consegue ter uma visão só daquele contrato. Agora, se eu tiver um contrato realmente com 30, 31, 32 vidas, apesar de a gente não ter a regulação definida, toda operadora olha e tenta fazer algum agrupamento, porque pode acontecer, por exemplo, de um contrato que tenha 40 beneficiários ou tenha tido um caso Covid, por exemplo, de internação muito longa, de um milhão, dois milhões de reais, se você cobrar isso tudo naquele contrato, ficaria impossível. Então, você tem uma forma, formas também, as operadoras buscam formas de não, de olhar de forma agrupada, mas aí, muitas das vezes, olham de forma setorial o número de vidas de 40, 50, 50, 60, as operadoras têm esse cuidado de fazer essa forma de agrupamento para que a gente não cobre de cada contrato exatamente o custo dele. E o por adesão, imagino que seja similar a um contrato de uma grande empresa. É a mesma lógica. O por adesão, sim. Em tese, quando a gente tem um grande volume de pessoas, a gente traz, estatisticamente falando, uma diversidade de pessoas ali que permite que aquele contrato se equilibre. Obrigado, presidente. Sr. Marcos, eu queria fazer, talvez, a pergunta mais simples e, talvez, mais difícil de responder e acho que é o que todo mundo quer saber de fato. Plano de saúde está dando lucro ou prejuízo? Bom, inclusive, também faz parte aqui nos slides, deputado Fred e todos os demais. A gente teve, no primeiro trimestre desse ano, esses números já foram colocados aqui pelos senhores também, no primeiro trimestre desse ano, um resultado positivo global. Aí eu estou olhando 600 operadoras como se fossem um mercado. Também, na verdade, não são. Mas como se fossem um mercado, um resultado global de 3 bilhões de reais. Uma parte disso é resultado financeiro, de aplicação financeira, 1,9 bilhão de reais positivo é resultado operacional. Por que eu olho sempre o resultado operacional? Porque o operacional significa que quando as mensalidades conseguem cobrir todas as despesas da administração do plano de saúde, eu tenho resultado operacional. E a gente tem um cuidado muito grande para sempre que a operação ela tem que, ela precisa se sustentar, ela precisa ter mensalidades condizentes com as despesas totais. Agora, esse foi o primeiro trimestre, em 2024, depois de 10 trimestres de resultado negativo. Então, a gente precisa acompanhar por um volume, por um tempo maior, para saber se a gente consegue sustentar e trabalhar esse número. e são 600 operadoras. Não significa que todas elas hoje já estão virando positivo. Na verdade, há bem, na verdade, 238 empresas ainda estão virando no resultado operacional negativo hoje, isso dado do primeiro trimestre. Essa pergunta, essa informação vai ser muito importante para a gente. Então, eu estou entendendo que hoje, hoje, o cenário é plano de saúde tem lucro no resultado operacional. É isso. Isso, para o leigo entender de maneira bem clara, porque há um discurso de plano de saúde tem prejuízo e a mídia diz de maneira muito clara, e as informações são absolutamente claras e transparentes para todos, que tem lucro. E aí, o que a gente tem hoje acontecendo? Cancelamentos de planos com pessoas recebendo cartas dizendo que eles dão prejuízo para a empresa. Então, se eu cancelo um plano porque eu tenho prejuízo, eu uso esse discurso para dizer, olha, eu estou quebrado, eu não posso atender porque eu estou tendo prejuízo. Então, se eu abrir todas as empresas, eu vou conseguir ter exatamente o olhar claro, a empresa que está cancelando porque está dizendo que aquele beneficiário ele dá prejuízo, eu posso afirmar que é porque ela está no vermelho ou ela está ganhando menos do que deveria ganhar? Deputado Fred, a gente tem que olhar o contrato como um todo também, é importante, para não olhar o beneficiário ou a pessoa. Quando a gente olha para esses contratos, a gente está falando aqui de coletivos, contratos corporativos, coletivos, por adesão ou empresarial, ou individual, de novo, é uma outra característica também importante. é quando a gente olha para o contrato em si, a gente precisa ter um equilíbrio econômico para a gente conseguir sustentar esse contato ao longo do tempo. Seria muito mais difícil também ou complicado a gente colocar os contratos para se financiarem entre eles, em específico, especialmente aqueles que são muito grandes, como inclusive o adesão. hoje, primeiro trimestre de 2024, o resultado, olhando o setor como um todo positivo, apesar de ainda terem empresas com resultado negativo dentro desse, e não são poucas, são um terço, um pouco mais de um terço das empresas com resultado negativo. A gente também precisa discutir, é importante, se essa dimensão, esse resultado positivo, é sustentável. As despesas assistenciais, só de cobertura, de despesa médica, em um ano, isso a gente pode pegar os dados de 2023, eles superam 220, 230 bilhões de reais. Então, o resultado positivo da ordem de dois, operacional, ou três, olhando o financeiro junto, bilhões, ele acaba que, olhando no todo, ele também pode, muitas vezes, ser, e ele é, insuficiente para os investimentos que precisamos fazer. Inclusive, os desafios que temos, a exemplo de próprias clínicas, de terapias, a demanda de investimento que nos foi colocada como setor nos últimos anos, ela é realmente, foi um divisor de águas. Se eu olhasse para 2019, por exemplo, e a gente dissesse que a gente teria esse volume diagnóstico dos transições globais de desenvolvimento, e que a gente teria uma necessidade de tantas, uma infraestrutura tão grande para atender 40, 30 horas de terapias semanais, a gente não, se eu falasse para 2019 isso, falasse que a gente precisaria investir para algo tão grande, acho que a gente não acreditaria naquele momento que a gente chegaria nesse ponto. Então, temos hoje uma demanda de investimento muito grande ainda também no setor, e esse resultado, muitas vezes, a gente precisa ponderar ele por essa lógica de investimento também. Deputada Marta Rocha, por favor. Depois, deputada Tia Ju. De repente, não é uma resposta que se consiga agora, mas eu acho que é uma resposta que deve vir de uma maneira bem contextualizada por aqueles que receberam a requisição das informações feitas por V. Exª. Eu estou ouvindo aqui, na fala do Dr. Marcos, ele dando destaque que o lucro é a partir, muitas das vezes, se eu não for, se estiver certo, se eu me corrijo, muitas das vezes a partir de operações financeiras. e aí eu quero voltar para o mundo real, porque no mundo real das nossas vidas, há uma dificuldade de pagar o plano de saúde e não sobra dinheiro para a operação financeira. Então, em algum momento, eu queria que as empresas esclarecessem, pode ser por escrito, qual é o perfil de investimento que a empresa estabeleceu como meta. se ela tem capacidade de conteúdo financeiro para fazer um investimento e para aumentar o seu aporte financeiro por via de consequência o seu lucro, porque isso vai lá para o lucro, isso não vai para o déficit, então, qual é a diretriz que a empresa tem quando fala de aporte financeiro? Porque se ela tem capacidade de fazer aporte no mercado, é sinal que ela tem um equilíbrio financeiro para responder aos custos que são impostos por aquele que faz o contrato, seja lá os tipos de contrato que bem esclarecidos aqui pelo deputado Rodrigo Amorim. A segunda questão é, me interessa saber qual é o perfil do cliente, do consumidor, do contratante, usamos aqui qual o tema, o termo que quisermos, qual é o perfil que é alcançado pelo reumprimento individual do contrato do plano de saúde, porque eu acho que nós vamos chegar aos mais vulneráveis. E aí, não me satisfaz ou não me contempla a dizer que o SUS também não vai bem, porque o SUS não vai bem, nós vamos discutir o SUS, eu concordo, mas aqui nós estamos pagando para ter um serviço, e quando nós pagamos para ter o serviço, nós queremos um serviço de qualidade. E a letrinha pequena e o desespero de ter o plano de saúde, às vezes, não deixa claro. Então, não sei se é esse o momento, e estou tranquila para receber a resposta posteriormente, mas eu gostaria que, nesse questionamento apresentado, essas respostas viessem elencadas. e quando estabelecer o perfil, por favor, estabeleça o perfil sobre todos os critérios, qual é a idade, qual é o tipo de necessidade que deseja o contratante, qual é o perfil, qual é o sexo, qual é a classe social, porque nós sabemos que, nesses planos de saúde, tem uma diversidade de modalidades que atendem diferentes pessoas, então, para nós termos esse perfil, que eu acho que isso também é muito importante. Obrigada, presidente. Deputada Tia Ju. Minha intervenção é muito rápida, estou ouvindo aqui atentamente, e eu sei que nós não somos da área de economia, eu, pelo menos, não sou da área econômica, a gente tenta, a única economia que a gente consegue entender, como bem disse a deputada Marta Rocha, é no final do mês a gente faz nossas contas e vê que não sobrou nada para investir ou coisa parecida, pagar todas as nossas contas em dias, que é o perfil da maioria, uma pequena parcela da população brasileira, a maioria tudo acaba fechando sempre no vermelho. Mas, quando se fala, você explicou bem o doutor Marcos, sobre essa questão de mais equilíbrio financeiro nos três primeiros meses, no trimestre, nesse trimestre. trimestre. O anterior, 2019, fecharam sempre no vermelho. Mas seria importante que, quando fala da casa de milhões, bilhões, para um entendimento melhor, eu sou pedagoga, eu gosto que as pessoas entendam em miúdos, talvez entenderia melhor em percentual quanto estaria investindo, 60% está indo por investimento, ou 80% investimento, e a rentabilidade, o lucro, entre aspas, só seria de X%. Aí, nós conseguimos entender o bolo da pizza, onde está sendo mais investimento e o lucro mais específico. Eu acho que, assim, nós conseguimos entender melhor o vermelho, o pedaço da pizza vermelho e o pedaço da pizza que está verde, em percentual. E aí, se não tiver também agora, seria importante nos enviar o dos anos anteriores, desse agora, desse trimestre, e já acompanhando, avançando para os demais. Nós sabemos que os planos de saúde precisam ter o seu relacionamento social com as pessoas, porque estão tratando de vida, mas ninguém entra em um negócio desse para não ter o mínimo de lucro. Essa que é a grande verdade, que há o lucro, nós sabemos que vai haver. Mas eu gostaria mesmo de visualizar isso, principalmente nesse período que está começando, segundo o que o senhor colocou, a vislumbrar até uma possibilidade de investimento, uma carta, enfim, mas ficaria mais fácil, porque, quando se fala em milhões, bilhões, na cabeça das pessoas, está tendo muito dinheiro, mas onde? No investimento ou na rentabilidade, no lucro? Muito obrigada. Presidente. Pois não, deputado Munir. Só para o senhor Marcos também, nós estamos aqui discutindo a questão dos cancelamentos dos planos de saúde unilateralmente, feitos pelos planos de saúde. vocês têm ciência disso? Ciência, sim. Inclusive, vamos enviar, na requisição de informações, uma das perguntas é exatamente de volume de cancelamentos. E o motivo é totalmente financeiro, no caso? O motivo, a gente alcança contratos, eu até tenho um exemplo para mostrar aqui, na verdade, tentando dar uma dimensão para as pessoas como um todo, quando você alcança um desequilíbrio no contrato e aí um coletivo por adesão e percebe, e aí eu mostro também que reajustes já não solucionam, não trazem equilíbrio para aquele contrato. Ele eventualmente não é sustentável. Mas aí você corta todo mundo que está no contrato ou só as pessoas com deficiência? Não, por norma, não pode-se fazer seleção de risco, então você não pode selecionar pessoas dentro do contrato. O contrato, onde milhares de pessoas fizeram uma adesão a ele, esse contrato se extingui e todos ali vinculados a ele poderão fazer portabilidade de carência, etc., mas todos, 100%, saem daquele plano. Dizer nada mais que a verdade. Dá um exemplo, por favor, doutor Marcos, de um plano que foi cancelado de uma instituição efetiva, de contrato de reserva. Eu trouxe um exemplo de mercado, mas não um exemplo real, eu trouxe um exemplo para mostrar aqui, ilustrar, eu não trouxe um exemplo de um contrato específico. Mas pode passar aqui que eu já vou colocar para vocês. Sim, mas eu vou, especialmente, por exemplo, o contrato da UBI, que foi um contrato que foi cancelado, acho que da Unimed, vocês têm conhecimento disso, algum ou outro, especificamente, algum contrato de adesão que tenha sido, que seja objeto concreto, porque é isso que está acontecendo. As pessoas, vejam, é importante isso, doutor Marcos, a gente sabe que o contrato de adesão, há a linha contratual que diz que se o contrato de adesão for cancelado, todo mundo que está embaixo do guarda-chuva é cancelado. E é isso que está acontecendo, efetivamente. E também existe, lá no próprio contrato, que a pessoa pode ligar, vamos falar aqui claramente, ela pode ligar para o plano e dizer assim, plano, vocês estão cancelando o meu contrato de adesão, estou dando o exemplo da UBI, mas tem outros casos e vocês sabem melhor do que eu. E a pessoa tenta ligar falando assim, eu quero um outro plano de adesão, mas olha a situação, se ela não tem as prerrogativas para se associar a um outro que esteja na prateleira, se estiver falando alguma coisa incorreta você me corrija, ela não tem opção de plano, porque é isso que está acontecendo. O plano de saúde diz para ela, olha, eu estou cancelando o meu contrato de adesão com uma empresa que eu firmei o contrato, que eu vendi, então, essa pessoa está conectada a UBI, uma associação, a OAB, seja lá qual for, Qualicorp, enfim, aí eu estou dizendo, plano, eu cancelo isso, todo mundo que está embaixo está cancelado, eu até falo para ele, olha, você me liga aqui que eu vou te dar uma outra opção, mas se ela não está elegível a um outro guarda-chuva, a uma outra empresa, é isso que acontece, ela não tem opção, é isso, é isso na prática que acaba acontecendo? A opção para a pessoa física buscar um plano individual, ou familiar, várias operadoras da Abrange ofertam um plano individual, mas a gente sabe que não todas ofertam. Só um minuto, gente, isso é importante, a CPI a gente não pode, a gente tem lugar de fala, calma que a gente vai ter momento para isso também, fica tranquilo. Vamos falar de realidade, plano individual, a pessoa hoje consegue ter plano individual, se ela ligar, ela vai conseguir fazer o seu cadastramento de plano individual em que operador? Que eu saiba, nenhuma, na prática isso não acontece hoje. até consegue quatro vezes o valor do pleno normal. Ou isso, com valor muito superior. Então, veja, olha o problemão que nós temos para enfrentar agora, porque, mais uma vez, fica absolutamente inviável para o consumidor que pagou durante tanto tempo o seu plano de saúde em dia que não tem absolutamente nenhuma responsabilidade em relação ao contrato que foi feito entre a operadora e a sua empresa. Como chama? O contrato de adesão, quais são os nomes das partes? Você tem o contratante, a associação, a associação, a administradora de benefícios e a operadora de plano de saúde. E as pessoas aderem a esse contrato da associação, digamos, do conselho regional profissional. Sim, então é isso. Então, você tem três entes aí. A associação, então, se eu sou, eu, Fred, quero, eu preciso estar, o meu contrato é com a associação que se contrata com a administradora que fala com o plano. É isso. Se a associação, se a administradora, ela cancela o contrato com a associação, todo mundo que está embaixo não tem mais plano. É isso. É isso que acontece na prática. E aí ela tem a opção é ligar, ou eu faço um plano individual ou eu me encaixo em outra associação. É isso. Se tiver elegibilidade para uma outra associação. Se tiver elegibilidade, eu me encaixo em outra associação, que é o... Então, vejam só o embrólio. Se o sujeito pagar, hipoteticamente, mil reais, cancela o plano, tenho 30 dias para cancelar o plano, que é o que aconteceu na maioria dos casos, fazem tratamento ininterrupto, imagina, não pode cancelar, porque o tratamento é contínuo. Aí o que acontece? Judicializa. Se judicializa, a justiça diz para manter, porque não pode cancelar o plano que está, o tratamento que está em atividade, enfim, aquele tratamento. e o que a gente está entregando para ele é o seguinte, olha, você precisa se virar agora para continuar o seu tratamento contínuo em outro local. Agora, a minha dúvida, e acho que é a dúvida que paira no coração de cada mãe, cada pai, é, com um dado operacional que mostra hoje uma tendência de lucro das empresas, ou pelo menos da maioria das empresas, qual é a responsabilidade social dos planos e de todos os envolvidos para pensar primeiro na pessoa que está tendo hoje o plano dele cancelado. e não é o plano cancelado, está tendo tratamento interrompido. E é por isso a minha angústia nesse sentido de pedir mais do que resposta, eu sei que você está aqui com uma boa vontade enorme, mas eu queria pedir isso agora, que a gente começasse a construir um pensamento de não só a justificativa, mas, sobretudo, dizer o seguinte, e é isso que nós vamos pedir na requisição, eu preciso saber, efetivamente, os planos que estão com lucro e que não vão mais, ou, se quiserem cancelar, vão ter que explicar por que estão cancelando. Porque não dá para chegar só agora e dizer o seguinte, eu tenho lucro, mas eu quero cancelar. Cadê a responsabilidade social das empresas, gente? Cadê a responsabilidade com as pessoas que não são números? Essas mães que estão aqui estão chorando todos os dias porque eu pego, falo assim, olha, essa associação, eu sou o dono do plano. É assim que eu olho. Eu sei porque eu vim do setor privado. Eu olho o meu gráfico, Marcos, e diz assim, olha, essa associação está dando prejuízo para mim, porque é isso que está acontecendo, Marcos. Eu olho para a associação, essa associação, eu sou dono do plano, tenho várias associações penduradas. Essa aqui está dando prejuízo porque está usando muito. E o caso da UB, eu estou dizendo porque a gente sabe que a maioria era criança e adolescente, que estava, inclusive, como titular do plano, o que é um absurdo, titular do plano, e aí eu olhei e falei assim, vamos cancelar a UB inteira porque ela dá prejuízo para mim. Aí o plano olha e fala assim, vou cancelar tudo. E eu não tenho a empatia de olhar para essa situação e falar, eu não posso fazer isso desse jeito só pensando no lucro. eu preciso olhar para as pessoas. E aí, claro, que se, poxa vida, se a gente olhar no papel e falar assim, mas a minha empresa quebrou, está quebrada, eu não consigo mais pagar. Aí tudo bem, aí a gente conversa de outro jeito, vai ter que arrumar outra solução. Mas se está dando lucro, se a gente tem uma tendência de subida, se a gente tem uma tendência de recuperação do mercado, se essas pessoas estão pagando o plano em dia, qual o critério de cancelamento, qual o critério de fazer essas mães chorarem e sofrerem do jeito que estão sofrendo. A gente precisa ter um olhar diferente para isso, meu Deus do céu. Por isso, eu entendo a sua apresentação e vejo, eu vejo com bons olhos e acho que a iniciativa é boa, vocês estão aqui hoje, querem conversar, mas a gente tem que mudar a chave agora, a chave da cabeça agora. a gente não é só a questão operacional. Se tem lucro, tem que atender essas pessoas. A gente precisa ter um olhar agora específico para conseguir entrar efetivamente caso a caso e dizer eu não posso cancelar esta pessoa que tem efetivamente o seu tratamento necessário e não pode mais ficar sempre que ela vai morrer se não tiver o seu plano. E eu já tenho notícia aqui de, por exemplo, home care sendo de pacientes que dependem sendo retirados. Por quê? Porque um contrato com a associação foi cancelado e a gente não tem solução para isso. Então, eu queria que você a sua sensibilidade nesse sentido, Marcos, eu sei que você vai, você está disposto a fazer isso e eu quero falar isso publicamente, que essa é a minha angústia e o meu pedido, que a gente passe a ter um olhar agora e que as respostas que vierem sejam nesse sentido. Olha, nós estamos tendo lucro, mas a gente vai olhar para as pessoas. Nem que a gente ganhe um pouco menos. Porque, se vier só a gente está com lucro e vamos cancelar, como a gente responde para essa população, como a gente olha no olho de cada mãe, cada pai e fala assim, você é só um número que dá prejuízo. Porque é esse sinal que este setor está dando para a comunidade, para as pessoas, para o Rio de Janeiro e para o Brasil. A gente tem que mudar esse pensamento, a gente não pode continuar do jeito que está, entende? Agora, como eu disse, está prejuízo? Mostra, estou em prejuízo, eu não tenho como pagar. O que eu vou fazer? Aí a gente vai ter que buscar outras alternativas. Mas, a sua resposta sobre a questão do lucro me dá uma certa esperança. Então, eu vou dizer, vamos efetivamente achar a solução. Porque, se a gente está em subida, se existe um ganho operacional que hoje nos possibilite dar um alento a essas famílias, então, vamos triar as famílias que realmente precisam, vamos retirar todo o processo que está incorreto, mas cancelar tudo de uma vez desse jeito, sem olhar caso a caso, não dá. É cruel, é desumano, é perigoso. Entende? Então, eu peço muito à vossa senhoria e aos outros que já estão olhando que, na apresentação, a gente comece a ter isto, de forma bem objetiva. a empresa, vocês representam várias empresas. Então, a gente quer, eu já estou pedindo isso, a gente vai fazer, eu preciso saber as empresas que mais têm reclamações, e vocês vão ter que dizer isso para a gente, quais são as que têm mais reclamações, quem mais está cancelando, e se tiver lucro, qual vai ser a solução desta empresa que está tendo lucro e está cancelando? não fecha a conta. Não fecha a conta. Porque vai ser desumano demais, eu não posso aceitar um posicionamento desse. Eu tenho lucro e estou cancelando porque quero cancelar, porque esse cara usa muito. Está aqui, meu amigo, preciso usar, mas é para ele o plano, porque eu não uso. Ora, se eu não uso, eu pago para ele usar, porque é assim que funciona o mutualismo. Se eu não uso, se eu pago todo dia, eu preciso, num momento da minha vida, usar, ou então, que o meu recurso, aquilo que eu estou pagando, aquilo que cada deputado paga, que cada ser humano que está aqui que paga o seu plano, que seja o filho da minha querida aqui que está ouvindo, que está chorando, porque o filho dela teve o plano cancelado, e eu estou recebendo, enquanto você está falando, Marcos, eu estou recebendo, aqui, eu vou ler para você. Eu vou ler para você, Marcos. É importante a gente falar disso. Vou ler, é a mensagem que chega no meu WhatsApp, tá? Sei que o senhor está ocupado, deputado, aqui, no meu WhatsApp, e eu respondo. Mas eu gostaria de saber se o senhor tem algum advogado de confiança, porque cancelaram o plano das minhas filhas. E esta aqui, que está aqui, ela tem duas filhas, uma ligada a aparelhos. Como é que não tem ninguém que liga para essa mulher e fala isso para ela? Como é que ninguém liga para ela e fala, não, nós não vamos cancelar, porque sua filha pode morrer. Mas isso é negócio? Não, isso não é negócio. Não pode ser assim. Não pode mais ser assim. Me perdoem, assim, e aí eu comungo o que o deputado Amorim falou aqui agora. A apresentação, ela funciona, eu sei que vocês estão com boa vontade, mas agora a gente precisa virar a página, sendo bem objetivo. Nós temos hoje um cenário que nos dá clareza dessa questão. O plano de saúde tem lucro e tem, não são todos, mas a maioria tem lucro. A gente precisa dar uma resposta para essa população que está morrendo, sofrendo, parando de dormir, voltando a fazer xixi na cama, voltando a parar de comer. Crianças com transtorno do espectro autista estão deixando de comer, voltando a comer só batata frita. Por quê? Porque a terapia parou. as crianças falavam mãe e pai, mamãe, papai, bom dia, e pararam de falar mamãe e papai. É sobre isso. Não é mais sobre nós precisamos ver. Então é urgente que a gente saia desse lugar, que a reunião do dia 8 seja uma reunião assim. Olha só, nós vimos aqui a empresa tal está com prejuízo, não conte com ela. vamos tirá-la do negócio. Não dá nem para... Quem está aqui vai para o SUS. E aí a minha conversa vai ser em outro nível. E a gente vai propor essas conversas com o governador, com o presidente, seja onde for, a gente vai propor. Agora, essa aqui tem lucro. Qual vai ser a proposta dessa empresa? E aí, Marcos, veja, você representa a Abranjo, a Associação Brasileira de Plano de Saúde. E é por isso que eu falei na primeira reunião. pode ser você, pode ser o Gustavo, pode ser o Fred, pode ser quem for. Mas eu gostaria, de fato, que os deputados aqui acho que fazem também essa... quiserem complementar, mas, assim, os deputados aqui querem ouvir isso. Do plano de saúde que está tendo lucro hoje, qual vai ser o plano de ação para corrigir este absurdo que está acontecendo, que as pessoas estão sendo tratadas como número, como prejuízo, e estão morrendo, se não efetivamente, mas morrendo por dentro, deixando a esperança embora, não querendo mais dar sentido à própria vida, porque não consegue dar os próximos passos. Então, eu quero pedir a tua ajuda nesse sentido, Marcos, de verdade, que a gente possa, a partir dos dados que nós estamos pedindo, ser objetivo na reunião, na próxima reunião, dizendo o seguinte, se o plano tem lucro, qual vai ser a ação tomada? O que a gente vai fazer para devolver dignidade para essas famílias que estão sem resposta, porque não tem resposta? O plano de ação efetivo, eu gostaria de saber, o que as empresas, cada plano que está com lucro hoje, ou com um processo de subida operacional, o que elas vão fazer para cuidar dessas pessoas? Presidente, permite? Marcos, faz uma pergunta diante da sua experiência. Quando um plano desse é cancelado e a pessoa tem uma doença pré-existente, como o caso do meu filho, tem granulomatose de angiite, eu, dando o exemplo do meu filho, o plano gastou, bem, mas tem 14 anos que eu pago o plano e meu filho praticamente não usa mais. Só para você ter ideia, Fred. Meu filho, eu tenho tantos anos que eu não utilizo. Aí, dentro da sua experiência, uma pessoa que, conforme você falou aqui, algumas têm medicamentos custam 16 milhões. Qual a chance dessa pessoa ter um outro plano que possa absorver, absorvê-la para que ela possa continuar o tratamento dela? deu o exemplo de uma doença de 16 milhões e a gente tem a de 10 milhões que, inclusive, o tratamento está no rol de coberturas da INS. Todos os 600 operadoras, elas vão ter por obrigação de dar essa cobertura, ainda que, eventualmente, ela tenha dificuldade financeira de conseguir estruturar e dar esse acesso, mas a obrigação é dar a cobertura. Seja perante o órgão regulador, regulamação, ou perante o judiciário, vai ter que dar essa cobertura, sim. está no rol. Deixa eu fazer só uma pergunta, que eu só preciso de um sim ou de um não para poder dar um prosseguimento muito importante. Alguma operadora de saúde recebe benefício fiscal no Estado do Rio de Janeiro? Não tenho conhecimento de nenhuma que recebe benefício fiscal tributário, não tenho conhecimento. Plano de saúde ou operação de plano de saúde, ela não é contribuinte de ICMS, ela é contribuinte de ISS e dos impostos federais, PIS, COFINS. Então, não tenho conhecimento, deputado. mais algum deputado quer fazer pergunta? Deputado, eu queria antes só registrar a presença do meu amigo, deputado, o vereador Rogério Amorim. Obrigado pela presença, Rogério Amorim, vereador, médico, neurologista, preocupado com a causa, um lutador também das pessoas com deficiência, conhecedor da causa, tem feito também um trabalho incrível e junto conosco e com seu irmão também aqui, meu amigo, Rodrigo Amorim. Muito obrigado pela presença, pelo prestígio. Presidente. Depois, deputado Marta Rocha. Posso falar? Pode falar. Os planos de saúde, hoje em dia, individuais, são muito poucos, não é? A grande maioria absoluta é de empresas. A gente tem cerca de 8 milhões de beneficiários de planos de saúde hoje no Brasil vinculados a planos individuais ou familiares. É algo próximo de, posso, perto de 51 milhões, algo próximo de 16, 17% hoje das beneficiárias de planos de saúde estão vinculados a planos individual ou familiar. porque quando você tira uma pessoa do plano de saúde, corta, né? Porque você está cortando a pessoa e normalmente essa pessoa fica em risco de vida e muitas vezes chega a óbito. O justo seria indicar um outro plano de saúde que ela pudesse e isso não acontece da maneira que você falou. Essa seria uma maneira quase os planos de saúde estão dando prejuízo, corta o plano, acaba o plano, você teria que caminhar essas, daria oportunidade para quem quisesse continuar sem carência, sem nada, um plano que está dando lucro. É isso que é o desejo de todos que estão aqui presentes, entendeu? e isso não acontece, a gente sabe disso e como o presidente Fred falou, as pessoas chegam a óbito por cancelar um tratamento que é... então a gente ficar ouvindo realmente, igual o deputado Rodrigo Morinho falou, e nós vamos ouvir toda a questão dos planos de saúde e não vamos sair daqui, a gente tem que ser, como o Fred falou, o deputado Fred falou, ser mais objetivo, né? como é que está, como é que nós vamos fazer para resolver esse problema, senão nós vamos ficar querendo saber a história do plano, se está dando lucro, de que maneira que está dando lucro e tal, a nossa questão não é essa, a nossa questão é atender as pessoas que estão sendo penalizadas por uma má administração ou por... que elas precisam continuar com seus planos de saúde que têm direito, se não for nessa empresa que está dando prejuízo ou quebrou e tal, que encaminhe para outra sem custo nenhum, sem carença, que ela continue com o seu tratamento, com o seu plano de saúde, como o deputado Marcelo Dino falou, eu tenho plano há 30 anos e nunca usei, e o plano não é barato, é um plano caro, empresarial, quer dizer, então, aonde que vem aí os que não usam, estão pagando para quem usa, então, a gente vai ficar ouvindo aqui explicação de plano de saúde, não é essa a questão mais, a questão nossa tem que ser mais objetiva, como resolver esse problema? Presidente, só para enfatizar aqui e dar uma forma clara um andamento, eu perguntei se alguma empresa de saúde recebe benefício fiscal no Estado, ele falou que não sabe, então, eu vou oficiar o Estado para saber se alguma empresa recebe, porque aí a gente já pode pedir a quebra de sigilo fiscal para a gente começar a ver como tem esse problema de dentro, entendeu? Então, assim, já vou mais de uma forma direta, porque acaba que aqui a gente sabe das necessidades que todo mundo passa, mas, como tem muita gente aqui, vamos ver se a gente consegue ser mais objetivo para a gente conseguir fazer andar. Está bem. Mais alguma questão, Marcos? Bom, trazendo aqui, deputado Fred, e todos demais, o senhor, presidente, colocou para nós uma situação, inclusive, de um paciente que usa aparelhos, nos colocar um compromisso aqui de receber essas demandas para poder endereçá-las todas. É a continuidade do tratamento, beneficiário que está internado, ainda que o contrato tenha sido coletivo empresarial rescindido, os beneficiários continuarão internados, tem que ser condutados no seu tratamento. Então, fica aqui o compromisso de recebê-los e endereçá-los junto à operadora buscando solução. Mas, veja só, esse tratamento, home care, por exemplo, entra nessa questão também. se a pessoa depende do tratamento home care, é uma internação, certo? Então, você está me dizendo que, na situação onde acontecer a necessidade da internação ou continuidade do tratamento home care e existir o término do contrato, o plano continuará a prestar o serviço para esta pessoa, é isso? É, por regra, inclusive, de normativa, é até alta, hospitalar. O home care, ele vem substituindo uma situação em que o paciente poderia estar internado no hospital. Então, por verossimilância, sim. Está certo, entendi. Agora, se nós tivermos, então, casos, você está me dizendo o seguinte, se a gente tiver casos de interrupção ou de retirada de aparelhos, essas questões, isso não deve acontecer. A gente pode pedir que seja feito o restabelecimento. Porque a gente tem casos, tá, Marcos? Por isso que eu estou dizendo, nós temos evidências de casos em que as operadoras, os planos, estão indo na casa das pessoas retirar os aparelhos. Então, a gente está se comprometendo a gente passar os casos aí para vocês, tá bom? Firmo aqui o compromisso. Maravilhoso. Deputada Marta. Rapidamente, eu estou entendendo que nós vamos ter no dia 8 uma nova possibilidade de oitiva de uma forma mais objetiva, concreta, respondendo aos nossos anseios. E aí, eu só quero deixar aqui uma reflexão, que é o seguinte, quando a gente apresenta um requerimento para aderir a um plano de saúde, toda a nossa condição física da idade é sempre submetida a uma avaliação de risco. Tanto isso é verdade, que, de acordo com a tabela da nossa idade, automaticamente os preços se alteram de acordo com as condições daquele que busca adesão ao plano. E aí, me incomoda muito, é só para a gente botar essa reflexão, me incomoda muito a possibilidade de uma situação futura intervir na decisão, porque eu tenho convicção que o plano faz uma análise de risco, ao aceitar ou não que aquela pessoa faça adesão ao plano. Então, quando ele faz essa análise de risco, ele está colocando essa análise, ele está pesando, posso aceitar ou não posso aceitar? E essas condições supervenientes, elas não são socorriqueiras, elas não são, eu quero dizer assim, elas não fazem, elas não são, elas não, desculpa, mas, elas não são, elas não são, não fazem parte do maior número de pessoas que estão ali. elas são esporádicas. Então, eu estou colocando isso porque eu gostaria que nessas informações que viessem, as empresas, as operadoras, pudessem nos dizer quais são os critérios da análise de risco. E se essas condições supersev... supersev... sub... sub... posteriores, elas podem ou não estar inseridas nessa análise de risco. Fui clara para o senhor? Eu quero dizer o seguinte, quando a empresa faz análise de risco para aceitar aquela adesão, ela tem absoluta certeza qual é o perfil do cliente que eu vou aderir, que vai aderir, e ela tem absoluta certeza de quais são as consequências dessa adesão. portanto, para mim, não há argumento que justifique a não aceitação ou o rompimento individual de um contrato de alguém, porque todas essas questões, todas essas condições estavam presentes no momento da análise de risco. É isso. A gente tem um questionário, um questionário na entrada do beneficiário, a gente tem um questionário de avaliação de saúde que é preenchido pelo beneficiário, mas é importante que se faça constar, não é para fins da seleção, risco ou não, quer dizer, todos, sem exceção, eles podem aderir ao plano de saúde que está com comercialização ativa, o plano de saúde está com comercialização ou está com venda em aberto, todos podem aderir, independente da sua situação de saúde. O questionário, ele é utilizado, sim, o questionário de avaliação, mas é muito para poder determinar as questões de carência, que é uma carência, cobertura passal-temporária, que é uma situação específica em que você tem um conjunto de regras estabelecidas, não só no Brasil, isso no mundo inteiro, que a gente precisa também trabalhar para que as pessoas não só aderam, façam adesão ao produto para usar uma determinada cobertura, mas é só para fins de carência. Então, independente da sua situação de saúde, você poderá fazer adesão, se cumprir os requisitos de elegibilidade, mas poderá fazer adesão e a doença ou a situação de saúde, ela não passa por essa avaliação. Ô, Marco, os planos de saúde não aceitam quem já está doente ou que quando vê que vai, uma doença pré-existente vai usar muito o plano de saúde, não é tão fácil assim, como você está falando, entrar no plano de saúde. Obrigada pela contribuição, deputado Munir, exatamente isso. Não é assim que acontecem as coisas, não é. Então, essas condições são previstas no momento que o plano faz a análise do cliente e o plano permite a adesão naquele contrato. Então, não é, como bem colocou aqui, eu quero agradecer mais uma vez ao deputado Munir, não é simples e se o plano aceita é porque há uma previsão. Então, depois não pode dizer que não houve essa previsão. É isso. Perfeito. Eu acredito que nós vamos ter que ser mais objetivos de fato nas perguntas e respostas, porque o tema é muito sensível e muito complexo. A gente ainda tem a CNSEG para ouvir, a ANS que veio também. Então, doutor Marcos, eu penso que nós vamos melhorar, inclusive, a quantidade de perguntas que vamos fazer a partir dos dados que vamos receber. Eu acho que isso vai nos dar um pouco mais de clareza, inclusive, na própria pergunta do deputado Júlio, já colocou algumas questões, todos os deputados fizeram suas afirmações. Então, acho que é importante recebermos os dados que nós pedimos para que a gente tenha, eu, pelo menos, quero saber efetivamente, empresa por empresa, quem tem lucro e quem tem prejuízo para poder traçar plano de ação e definir o que faz com aqueles que tiveram mais cancelamentos e o que as empresas, e aí vocês podem, vão responder em nome das empresas, evidentemente, mas o que será feito para resolver o problema que a gente quer solução, como eu disse para você. Então, pois não. Presidente, eu queria questionar uma, fazer até uma pergunta, mas, de forma bem, bem objetiva, que muito se fala sobre o lucro, prejuízo, ele apresentou dados, e a gente sabe também quanto os planos geram emprego, empregam os médicos, e, enfim, movimento também, economia, fazem parte, mas uma pergunta assim, existe algum estudo sobre o impacto que o rompimento desses contratos privados na rede pública de saúde? Entende? Então, a gente tem que, a pessoa perdeu o plano e a pessoa continua com a doença, não é perder o plano e foi curado, não é? Ninguém cancela o plano e fala, gente, curei meu câncer aqui, agora vou cancelar meu plano porque eu estou curado. não é que nem um serviço, você entende a minha dúvida? Fazendo uma pergunta de forma humana, a gente vai pagar um serviço, vou fazer uma fisioterapia, beleza, vou lá, faço a fisioterapia, pago a fisioterapia, estou curado, mas eu continuo pagando o plano. Então, esses rompimentos não são com ninguém que refletam o problema. Você tem um vazamento na sua casa, presidente, o senhor vai, paga, acabou o problema, você termina de pagar? E para onde vai essa pessoa? Só que o vazamento acabou, só que a doença continua. Então, quando, eu queria saber se existe algum tipo de estudo ou se a gente pode exigir algum tipo de informação que esse rompimento causa na nossa saúde pública, nos cofres públicos do Estado. Presidente, posso embarcar na pergunta do deputado Gagliaço? Para mim, não fica claro até o presente momento que chegou um tempo que começaram as administradoras de benefício a operar. E, para mim, é muito cômodo ter uma operadora de benefício que recebe do cliente, estabelece a relação com a operadora de saúde, com o plano em si, e a gente não consegue identificar de forma objetiva o que é lucro, porque tem um percentual da administradora de benefício, como se dá a relação dessas administradoras com os planos de saúde. E, efetivamente, a gente poder apurar, de fato, plano a plano, como está o balanço, porque também é muito fácil de manobrar contabilmente prejuízos. E essa história de prejuízo, 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 não vai compadecer ninguém aqui, porque não tem nenhum altruísta nos planos de saúde, ninguém está fazendo favor absolutamente para ninguém, é empresário querendo ganhar dinheiro, isso é legítimo no sistema capitalista. Agora, se tiver ruim, pede para sair e vai embora. Ninguém obriga plano de saúde nenhum a continuar operando no prejuízo. Essa desculpa aqui, ah, é no prejuízo, é no prejuízo, é no prejuízo, a gente não tem nada a ver com isso, muito menos as pessoas que dependem do plano, são expurgadas de forma arbitrária, violenta, e sofrem as consequências pagando muitas vezes com a vida. Então, presidente, assim, se for a continuidade do trabalho se dar, com toda, perdão da expressão, com essa balela de prejuízo, é melhor encerrar por aqui. A gente tem que ser absolutamente propositivo, até porque leis estaduais que temos competência, muito embora os senhores questionem a nossa competência. Qualquer coisa que a gente faça ali, eu tenho certeza que vai ser a associação dele ali que vai para o judiciário, que vai para o STF, dizer que a gente não tem competência, que vai tentar usar a força do capital político que tem, das influências que tem para tentar nos intimidar. Eu sei bem como é que essa história funciona. Tudo é muito bonitinho aqui na apresentação institucional. Mas na hora que o bicho pega de verdade, todo mundo vai buscar as ferramentas que o poder financeiro é capaz de comprar. De antemão, já antecipo, não vou aceitar essa balela que fique tão somente na questão de prejuízo. Se não for algo propositivo, de modo que a gente possa influenciar a Câmara Federal, produzir lei estadual, que a gente tem competência para isso, e buscar uma solução imediata e propositiva, não faz sentido a gente perder uma hora e meia, duas horas, três horas de sessão só para ouvir a apresentação bonitinha feita pelo setor de marketing de plano de saúde. Então, é só um encaminhamento que eu vou dar e o tom que eu vou dar, porque as CPIs têm esse condão. Você cria uma expectativa muito grande, mas se a gente não entregar um resultado prático, a exposição é nossa. O constrangimento quem fica somos nós. E eu não vou aceitar ser, não estou dizendo que seja o senhor que esteja fazendo isso, não, mas eu não vou aceitar ser ludibriado por plano de saúde ou por associação de plano de saúde aqui não. Doutor Marcos, como é que... Quer concluir a apresentação? Acho que vale a pena a gente poder chamar também a CNSEG e a ANS. Perfeito. Quero, sim, concluir, me colocar aqui sempre à disposição. A gente tem um conjunto da requisição de informação que vamos trabalhar para entregar tão logo quanto possível. Já temos uma data, inclusive. Sim. E colocar para todos também que nós nos comprometemos a discutir, nós estamos debatendo soluções propositivas. Então, a gente tem uma discussão importante que a gente precisa travar no país sobre preço de tecnologia. É importante porque a gente tem um país com condições de renda financeira. A gente precisa colocar esses preços para a nossa dimensão e nossa capacidade de pagamento no Brasil. a gente tem uma discussão importante. E a gente quer trazer também soluções e trabalhar juntos em protocolos, diretrizes, para a gente trazer também, reduzir desperdícios, reduzir e trazer, na verdade, a melhor assistência para os beneficiários como um todo. Então, a gente vai trazer um conjunto de medidas propositivas para essa comissão para que a gente possa debater. Então, agradeço novamente e me coloco à disposição, presidente. Obrigado, doutor Marcos. Eu queria chamar, então, agora a representante da CNSEG, doutora Helen Harumi, por favor. Microfone para ela. Bom dia a todos. Eu sou Helen Harumi Miyamoto, sou superintendente de avaliação de tecnologias e cobertura assistencial da Fena Saúde, que é uma das federações que congrega à Confederação Nacional das Empresas de Seguro. Sou descendente de japonês, estou usando óculos, uma blusa branca listrada com detalhes pretos e, inicialmente, gostaria de agradecer. Nós também trouxemos uma apresentação, mas eu gostaria de solicitar ao senhor só a possibilidade de mostrar alguns slides, porque outros eram muito parecidos com os dados do setor que o próprio doutor Marcos trouxe, mas trazer algumas informações relacionadas às associadas da Fena Saúde, especificamente, e a contribuição dela no cenário do Estado do Rio de Janeiro. É possível? Posso fazer daqui, porque vai ser bastante rápido. Bom, então, primeiramente, eu quero agradecer e colocar à disposição a Fena Saúde. É, então, uma das federações da Confederação de Seguros. Então, teve a fala inicial do senhor, eu sou funcionária da federação, porque é uma das federações que está lá, e nós representamos dez grupos econômicos entre todas as seguradoras especializadas em saúde. A gente tem diferentes modalidades de operação na saúde suplementar e a gente tem uma representação de seguradoras, assim como das operadoras de plano de saúde. Pode passar, por favor. Não vou... E acho que todos aqui estão de acordo do número, da importância da saúde suplementar, acho que é mais do que a importância do plano de saúde, é entender que é o plano que distribui recursos para todo o serviço privado, a maior parte do serviço privado do país, e a gente tem, então, como o Marcos falou, 676 operadoras médicas operando no país. Pode passar. Tem um volume grande, e aí fica comprovado, 81% das receitas dos hospitais privados, ela vem da saúde suplementar, é essa distribuição de todo o recurso do beneficiário, o recurso do plano de saúde, é o recurso arrecadado com as mensalidades e o pagamento das contraprestações. Esse é o dinheiro que gerem os planos de saúde. Pode passar. A gente tem um mapa assistencial de 1,8 bilhões por ano, a maior parte desses procedimentos, eles são feitos sem nenhuma intercorrência, sem nenhum tipo de atraso ou qualquer descumprimento das regras, pode passar. E no Rio de Janeiro, e aí especificamente as associadas da Fena Saúde, a gente cuida de 25% dos beneficiários do setor de planos de saúde aqui, então, um quarto dos beneficiários de planos de saúde do estado do Rio de Janeiro estão ligados com a federação, com as nossas associadas, sendo que 92,6% são de planos coletivos empresariais. São essas grandes empresas em que, normalmente, existe uma relação contratual do beneficiário com o empregador e é neste grupo de contratos que estão esse maior volume de contratos. A gente tem um volume pequeno de planos coletivos por adesão e 2,6% em planos individuais e familiares. Então, a gente tem uma grande composição dentro da Fena Saúde, de planos coletivos empresariais. Pode passar. A gente fez, pode passar, muitos atendimentos durante a pandemia, mas temos também muitos desafios, como o Marcos colocou. Só um dado aqui do último resultado operacional, a gente está falando lá de uma grande maioria das empresas já estarem no último trimestre, que é a última coluna, com resultados operacionais positivos, mas a gente ainda tem 36% negativo, o que representa 15,9 bilhões de beneficiários no país como um todo. Pode passar. Vários processos foram alterados ao longo do tempo, que trouxeram um desequilíbrio econômico para os contratos, várias inovações, várias discussões, a mudança da tecnologia, principalmente, com os valores mais caros, com as tecnologias mais caras, pode passar. E com os processos de incorporação de tecnologia, aí que também ficou um processo mais rápido, que depois, se alguém tiver interesse, a gente pode aprofundar. Pode ir passando para mim, por favor. Então, aí a gente tem os exemplos de Zoolgensma, a gente, desde 2022, em que esse rol ficou dinâmico, a gente teve novas coberturas sendo transformadas como obrigatórias e tem um número de judicialização. Então, por mais que o sistema produza, a gente ainda tem um aumento nas ações judiciais do sistema suplementar. Pode ir passando. Principalmente relacionadas ao fornecimento de medicamentos, tratamento e reajuste contratual. Só é importante antes da gente... Pode ir passando, mas só é importante antes da gente evoluir aqui, não existe nenhuma recomendação das associadas da Fina Saúde em descumprimento de decisão judicial. Isso foi um tema do primeiro. Se a gente tiver, se essa casa tiver notícia de algum descumprimento de associadas da Fina Saúde, eu me coloco aqui à disposição, porque esse é um compromisso que as empresas associadas à Fina Saúde fazem em respeito a todo o processo democrático que a gente tem instalado dentro do país. Pode passar. Perfeito. uma das questões que eu acho que vai estar no requerimento é exatamente isso, que seja detalhado o volume e também todas as representadas pela tanto a Fina Saúde quanto pela Abrange. É importante que a gente veja esse detalhamento, especifique o detalhamento, até para separar a joio do trigo, porque isso é importante. A gente não quer colocar no mesmo balaio as empresas que estão fazendo um trabalho sério e que não estão cancelando. Quer dizer, não é chegar aqui e falar assim, plano de saúde é tudo ruim, não é nada disso, mas a gente precisa colocar exatamente a responsabilidade definida para cada uma delas. Tem empresa séria trabalhando sério e não está cancelando o plano lateral. Tem empresa que não está fazendo a mesma coisa. Então, a gente tem que ser propositivo, mas também ser justo e ser firme com aquele que está descumprindo o contrato. e é isso que a gente vai fazer. Posso seguir? Então, para entrar na questão mais pontual que a gente está discutindo aqui, já teve a explicação do cancelamento dos planos coletivos por adesão, então, tem um critério para que você faça adesão a esse plano. Pode passar. Esse plano tem uma situação prevista em regulação para cancelamento e aí a gente fala que tem uma previsão toda contratual e só relembrar que é um cancelamento de um contrato como um todo, não existe nenhum motivo, não existe nada discriminatório dentro de um contrato vou selecionar algum grupo de paciente para fazer o cancelamento, isso não existe, portanto, não há essa suspensão de beneficiários individualmente e pode passar o próximo. Tem ainda o respeito das associadas da Fena Saúde a situação já definida e já trazida nos repetitivos do STJ sobre a impossibilidade do cancelamento nessa situação. Mais do que isso, eu trago aqui o compromisso já firmado pelas associadas da Fena Saúde em 28 de maio de suspenderem os cancelamentos unilaterais e fazer uma revisão daquilo que foi feito no passado, que já foi firmado e amplamente divulgado esse compromisso e também me coloco à disposição se houver algum desvio desse compromisso para que a gente seja noticiado para buscar informação interna junto com as demais informações que foram solicitadas, fomos nós que mandamos esse ofício pedindo uma dilação de prazo porque imediatamente mandamos os ofícios para as nossas associadas para buscarem em suas bases de dados essas informações e fico mais uma vez à disposição agradeço a possibilidade de estar aqui falando pela federação pelas nossas associadas presidente só uma pergunta você falou que 93% são coletivos empresariais e quantas empresas do estado do estado do estado são filiadas 10 grupos econômicos quais são você sabe Bradesco Sul América MetLife eu posso mandar isso detalhadamente para vocês Bradesco Sul América MetLife os maiores planos de saúde então são filiados os maiores planos de saúde alguns dos maiores grupos tem grupos que estão só com a brecha Unimed só Unimed Nacional e Seguros Unimed a Unimed do Rio de Janeiro é filiada é uma outra discussão que acho que todos os planos de saúde que estão filiados não vão mais a Fena Saúde já se comprometeram a não fazer o cancelamento unilateral dos planos desde 28 de maio então é importante mandar a relação desses planos de saúde para a gente Fico à disposição quantos planos de saúde coletivo por adesão foram cancelados unilateralmente no estado do Rio de Janeiro e quais foram os motivos essa pergunta deputado a gente já enviou imediatamente para as nossas associadas para fazerem o detalhamento de todos os cancelamentos conforme o ofício desse grupo de coletivos por adesão boa tarde boa tarde vocês não tem ideia não sabe estabelecer ainda que não diga pontualmente com vírgulas quantas foram isso vão dizer na associação não tem isso a associação vai ter que responder vai ter é fato senão a gente engrossa a medida que começa a quebrar sigilo e por aí vai agora eu não posso admitir que uma associação uma federação seja que diabo seja de plano de saúde não consiga vir para uma CPI que tem única exclusivamente esse escopo e dizer que não tem informação nem aproximada deputado nós recebemos aí numa boa a gente se sente feito de palhaço e todas as pessoas que estão aqui hoje é uma sexta-feira primeiro dia do recesso a gente trabalhando todo mundo trabalhando que é obrigação nossa agora mobiliza toda uma cadeia de pessoas pessoas que tem dificuldade de estarem aqui para a gente ouvir apresentação midiática slide produzido por departamento de marketing números aleatórios se não consegue especificar o mínimo olha eu não tenho o dado concreto operadora por operadora mas eu sei como uma associação que está debruçada esse problema que no Rio de Janeiro x por cento de vidas foram canceladas abruptamente ou que nenhum caso aconteceu ou que aconteceram casos remotos chegar aqui e dizer que não tem o número que é o principal que a gente quer ouvir que vai depois levantar não faz o menor sentido para a gente então numa boa eu considero inoco ficar passando a palavra para um para um de representante da associação disso para representante da federação daquilo para o diretor não sei o que da federação tal que vai falar a mesma coisa olha a gente tem 600 empresas a gente tem x mil vidas a gente tem prejuízo nisso 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 porque não adianta nada é enfadonho para todo mundo e não serve de absolutamente nada assim não posso crer que a senhora não tenha um número aproximado ou percentual ou ignorar o fato que desencadeou uma CPI no Rio de Janeiro que há uma tentativa de uma CPI em âmbito federal é um problema recorrente senhores dizerem que não tem noção desse problema numa boa ou estão faltando com a verdade ou estão desrespeitando a nós e as pessoas que aqui estão deputado eu acho que a gente precisa agora ser bem eu concordo com o deputado é a gente pegar as perguntas aqui e entregar embora eles trazerem seu respondido outra vez senão a gente vai ficar aqui vai poupar o tempo de todo mundo então aqui as minhas perguntas estão aqui na próxima sessão dia 8 você traz minhas respostas agora uma questão importante presidente que ela falou que nós temos que levar isso ela falou que não vai mais todas as empresas afiliadas a ela não vai tirar mais ninguém não vai cancelar não vai cancelar mais ninguém pode constar esse ato já afirmaram esse compromisso inclusive noticiado mediaticamente e aí foram canceladas pode voltar os cancelamentos que foram feitos foi a segunda parte do compromisso da revisão daqueles das pessoas com deficiência com Té e doenças raras é isso que está e quanto revisa eles morrem e quanto revisa eles regridem quanto revisa isso tudo e aí eu gostaria deputado Rodrigo Morim eu gostaria de fazer intervenção rápida exatamente sobre isso a gente tem a garantia que já vai constar em ata que isso aqui é CPI apesar da senhora não ter feito a declaração do compromisso da verdade desculpe é importante que o doutor deputado Tia Ju eu pedi que faça agora e faça essas afirmações depois de compromissada o doutor Marcos fez seria importante assumo o compromisso deputado Tia Ju fala a verdade e aí a minha pergunta era exatamente sobre isso a federação se compromete as empresas filiadas a federação de que não haverá mais o cancelamento mas já houve cancelamentos né e esses cancelamentos dessas pessoas que já foram canceladas eu sei que não estamos fazendo a revisão a gente gostaria muito e aí eu trago um sentimento que é o mesmo do deputado Rodrigo Amorim que este problema já vem sendo divulgado instigado todos os dias nos jornais CN não sei das quantas Globo não sei das quantas enfim todos os meios de comunicação e é impressionante como esses 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 entes que representam essas categorias ainda não se debruçaram em ter o mínimo de informação já ter oficiado porque assim quando a gente sente alguma coisa no nosso mandato de de espaço seja nas comissões que a gente faz parte ou do próprio desfecho do nosso mandato a gente já vai buscando informações porque a gente vai ser questionado nós iremos ser questionado não não o fato já vem sendo divulgado e não ter o mínimo de noção apurada não teria mas o mínimo eu 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 me causa desconforto com relação isso olha aproximadamente porque a gente sabe que não teve tempo hábil mas aproximadamente seria isso aproximadamente eu acabei de ser empossada como procuradora da mulher aproximadamente se me perguntarem algumas coisas sobre violência política de gênero e outras questões aproximadamente eu já teria não é possível estar imerso em uma questão e não ter o mínimo ou seja parece um descaso com o que está acontecendo ah e os planos foram cancelados e assim eu gostaria muito de ouvir da senhora desculpe se eu estiver sendo áspera mas é que os anseios chegam a gente eu também tenho na minha família pessoas com com deficiência e eu também tenho pessoas com um sobrinho com terra isso não vem ao caso a questão aqui é da população em si que está nesse anseio qual seria o prazo para análise desses planos que foram cancelados porque essas crianças essas pessoas não podem esperar muito quanto tempo seria para análise eu acho que elas elas precisam sair com isso quem teve os seus planos cancelados pelo menos por parte da federação qual seria esse tempo para essa análise Tia Ju e para ser bem claro também Helen senhora Helen eu estou aqui com uma liminar de um plano de saúde da OMINT que é representado pela Fena Saúde que não foi cumprido cancelado cancelaram o home care então aí a mensagem que vossa senhoria está dizendo não cola com o que está acontecendo quer dizer tem um caso agora está aqui eliminar está comigo então como é que a gente como ela como este cancelamento deve ter algumas umas dezenas acontecendo nesse momento eu tenho informações aqui que disponíveis em rede mostrando cerca de 3 mil processos judiciais tem alguma coisa que não fecha então por isso que eu entendo perfeitamente o calor eu acho que os senhores imaginariam que isso ia acontecer natural então a gente a gente precisa de fato de um de um dado mais concreto então a gente está dando esse eu vou deputado Amorim e faço aqui coro com os deputados nós vamos dar uma chance para que os dados sejam apresentados até o dia 22 e para que a reunião do dia 8 seja diferente porque senão de fato a gente vai precisar lotar essa sala de presidente de 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 empresa que é o que eu disse na primeira reunião as federações estão aqui se dispuseram isso é excelente a gente quer discutir mas a gente precisa falar em nome delas eu preciso que essas senhorias se coloquem aqui dizendo eu tenho a solução eu tenho a resposta eu respondo pelo Omint eu respondo pelo Unimed eu respondo pela pela Mil eu respondo pelas centenas de cartas da Mil que a Mil cancelou se não desculpe o presidente da Mil vai ter que sentar aqui e falar sobre isso para ver essas pessoas essas mães que estão sentadas aqui contradizendo com o fato o que vocês estão dizendo aqui agora então assim aí é por isso que essa CP é para mostrar a verdade não quero fazer eu falei isso e vou dizer isso todo o tempo mas então senta aqui diz exatamente o que está acontecendo e cumpre compromisso se está dizendo que não cancelou é porque não cancelou agora tem informação aqui concreta que não é verdade e aí como é que a gente faz aí a gente precisa usar os instrumentos que nós temos força para usar presidente essa informação de quando a senhora a senhora nos disse que desde que data 28 de maio 28 de maio acabaram os cancelamentos foram suspensos os cancelamentos pelas associadas 28 de maio maio ou seja nesse momento não há mais cancelamentos os planos se comprometeram a não suspender mais fazer cancelamento unilateral desses planos por adesão então a senhora está afirmando que não há mais cancelamento das empresas que estão sob a salvaguarda da associação que a senhora representa não há cancelamento a senhora está afirmando isso estou falando porque a senhora está compromissada e eu vou buscar criminalmente uma informação errada que a senhora esteja falando aqui e ela acabou de afirmar que está que está proibido o cancelamento unilateralmente eu vou fazer o seguinte deputado eu vou fazer o seguinte doutora Ellen eu tenho a informação que isso não procede esse cancelamento que eu tenho aqui é do dia 17 de junho foram lá e tiraram a home care então eu vou dar uma chance para que a senhora verifique com a Fena Saúde com os planos que isto aqui não é uma brincadeira isto aqui é sério e a gente vai fazer o negócio direito por quê? porque a gente não quer fazer disso esse embate eu não quero então vou dar uma chance acho mais proibido dizer que eu vou estar segura para a Fena Saúde não eu tenho aqui o cancelamento a mãe está aqui inclusive a mãe está aqui então assim então afirmar diante de uma CPI diante de um de um juramento como testemunha que não houve cancelamento isso vai para a mídia e é o que a gente está falando a gente se compromete com as mães que olham para a gente no nosso mandato e a gente tem é fácil fazer e de repente na mídia vai falar o que já aconteceu ah os planos vieram falaram fizeram acordo e daí quem fica ruim na foto desculpe somos nós somos nós por quê? porque as mães os pais os nossos eleitores a população vai chegar para mim para o Júlio e vai dizer poxa mentiram lá e vocês aceitaram e não isso a gente não vai aceitar então assim vou dar uma chance como presidente dessa comissão vou dar uma chance estou dizendo claramente tenho aqui eliminar um plano não sei se tem dois, três, dez, vinte mas eu tenho um então já é diferente do que a senhora está falando tem home care retirado da casa dia 17 de junho cancelado então por favor lhe dou a possibilidade de voltar atrás e de dizer que tem dúvida e que vai buscar a informação correta para no dia 8 de agosto nós tenhamos uma resposta efetiva real e definitiva de todos os de quem cancelou e de quem não vai voltar mais atrás porque senão a gente vai tomar as medidas que forem necessárias e a pena de 3 a 8 anos de reclusão e que devolva a home care para essa pessoa que acabou de ser tirada não tem mais isso aí já estou considerando e aliás eu quero dizer o seguinte a comissão da pessoa com deficiência tem feito essa tabulação sobre a minha presidência isso tem a comissão está atuando nesse sentido de ser ativa de receber todas as reclamações e eu vou me comprometer eu quero o compromisso de vocês nesse sentido a Abranjo já fez isso e eu quero agora da Fena Saúde também vou colocar todos os dados os cancelamentos que aconteceram e eu peço insisto que voltem atrás da maneira mais urgente possível para atender essas mães porque este é o compromisso que está sendo firmado aqui nessa CPI deputado volto vou fazer a avaliação de todos os casos novamente vou olhar esse caso especificamente e trarei as informações na próxima reunião agradeço acato a sugestão eu queria agora mais alguma questão doutora Elin tem a questão que eu coloquei a gente precisaria saber sobre essas reavaliações se esses planos já se posicionaram dizendo qual seria o prazo senão ficaria ad eterno foi cancelado vai reavalizar quando ou até quando vou trazer essa informação também na próxima reunião tendo em vista a situação colocada agradeço a senhora muito obrigado eu queria passar a palavra agora para o doutor José Luiz da Unidas pedir também que tenha alguma agora doutor José já viu como é que está sendo rapidamente tenta ser de maneira bem rápida falando em nome da sua da sua instituição e de quem representa e aí a gente quer depois também a mesma coisa deputado Fred Pacheco merci mal deputado Júlio relator dessa comissão quero saudar todos os deputados todas as deputadas aqui presentes saudar toda a plateia aqui na pessoa do colega do advogado doutor Charles e dizer que eu estou aqui representando a União Nacional das Autogestões em Saúde e aqui eu preciso até aproveitando a fala da deputada Tia Ju fazer uma questão bem didática bem pedagógica no sentido de dizer que as autogestões minha estimada doutora Marta Rocha são operadoras sem finalidade lucrativa são operadoras organizadas por trabalhadores por servidores por empresas que tem plano próprio ou empresas que são patrocinadoras de planos de saúde nós temos três modalidades de autogestão nós temos a autogestão de recursos humanos deputado Mian Munir que são empresas que tem plano de saúde para os seus próprios empregados diretamente nós temos autogestões que tem deputado Júlio patrocinadoras ou mantenedoras e essa a pessoa jurídica só presta serviço para essas pessoas ligadas aos patrocinadores mantenedores e seus dependentes e temos uma terceira categoria que são das autogestões de determinada categoria profissional é importante mencionar que há uma regulação toda própria das autogestões é a resolução número 137 da ANS com as suas alterações e o artigo 4º diz que os beneficiários titulares e os eventualmente os patrocinadores têm que participar do órgão deliberativo superior ou seja as autogestões são geridas exceção feita autogestão de recursos humanos que muitas vezes até segue deputada Marta questões de acordo coletivo de trabalho de convenção coletiva até também com os patrocinadores mas a grande verdade é que essas autogestões elas têm que ser geridas através de um órgão deliberativo superior com a participação de beneficiários titulares e de patrocinadores apenas deputado Amorim quero aqui deixar claro meu compromisso com a verdade que fica registrado desde o início e o aspecto importante também a ser mencionado é que juridicamente dentro da figura das autogestões inexiste a figura de cancelamento existe a figura de perda de elegibilidade é uma questão muito própria de quem é elegível e de quem não é elegível porque as autogestões não estão no comércio de operadores de planos de saúde nós não temos na verdade venda de planos de saúde nós temos a disponibilização dos planos de saúde para os grupos fechados permitidos pela agência nacional de saúde humanitária sob pena até de descaracterização do plano de saúde e até outras consequências jurídicas em decorrência disso então nós não estamos no mercado deputada da Élica nós não vendemos planos de saúde nós então não temos a figura de cancelamento não existe essa figura de cancelamento existe a figura de perda de elegibilidade existe a possibilidade até de extinção de autogestão desde que essa decisão seja tomada pelo órgão estatalmente competente então só para ficar claro e é muito importante deputado Fred a oportunidade que vossa excelência está nos dando apenas para deixar claro que quando a gente fala de operadora de planos privados sem saúde é uma série de coisas está certo então nós temos administrador de benefícios medicina de grupo temos segurador de especialidade de saúde temos medicina de grupo temos filantrópicas e temos as autogestões então nós não temos essa figura de cancelamento e nós temos um plano que inclusive por o próprio superior tribunal de justiça na súmula 608 deixou claro que não existe a relação de consumo tendo em vista que os beneficiários participam de forma direta ou indiretamente de acordo com seus estatutos sociais da administração do operador de plano de saúde então nós estamos aqui em respeito a essa CPI estamos aqui como disse representando empregados servidores empresas patrocinadoras empresas que tem plano de saúde nós temos mais de 100 associados dentro da Unidas nós temos cerca de 4 milhões de beneficiários no todo mas por sorte nós não temos nós não enfrentamos ou pelo menos não é da nossa do nosso dia a dia receber reclamações em sentido a Unidas se coloca à disposição desta CPI para qualquer questão concreta que porventura chegue em relação a autogestão trazer para o nosso conhecimento que nós vamos procurar saber nós não fazemos a gestão de planos de saúde nós apenas fazemos a defesa institucional desse segmento tão importante para a sociedade inclusive estamos num trabalho grande junto à agência nacional até para aumentar a elegibilidade das autogestões a autogestão é o único segmento que tem na sua carteira deputado Munir 30% de idosos é o único segmento que demonstra inclusive o compromisso que demonstra inclusive a perenidade dessas pessoas dentro do plano de saúde mas estamos aqui em respeito a esta comissão sabemos que o problema é e como diz o nosso presidente a vida como ela é essa questão de plano de saúde interessa a toda a sociedade na realidade hoje quando se fala em sustentabilidade não é só a sustentabilidade da operadora não é só a sustentabilidade do prestador de serviço é a sustentabilidade também do beneficiário e a sustentabilidade das empresas que contribuem total ou parcialmente para o custeio do plano de saúde e essa discussão é uma discussão que a sociedade tem que ter que saúde que nós queremos a saúde suplementar quanto nós estamos dispostos a pagar a conta porque o aumento também da cobertura vai trazer consequências como diz aquele ditado americano don't have free lunch alguém vai ter que pagar a conta existe saúde pública e saúde suplementar e nós temos que entender os senhores como legisladores tem um papel de fundamental importância nesse processo inclusive de influenciar a questão federal mas estamos aqui em respeito a vossas excelências e deixando claro que nós não temos essas figuras básicas que estão aqui sendo mencionadas não se aplicam as autogestões permissas velha vamos obviamente tratar nós recebemos esse ofício no dia 26 vamos agora na segunda-feira tratar como faremos claro estamos entendendo que é com referência as que estão estabelecidas no estado do rio de janeiro vamos verificar não tenho essa relação aqui mas assumo compromisso qualquer questão que envolva alguma autogestão de forma direta de forma objetiva nos encaminhe que vamos verificar se tem fundamento se não tem fundamento se tem amparo legal se não tem amparo legal como que isso funciona mas estamos aqui em respeito a todas as senhoras e as senhoras uma pergunta rápida então o que o senhor está dizendo é que não tem caso de cancelamento no caso da Unidas é isso o que eu posso dizer é o seguinte cancelamento no lateral pela operação de autogestão nós temos a figura de perda de legibilidade e de extinção na verdade de autogestão não existe a princípio dentro da legislação essa questão de cancelamento mas todavia reitero se tiver alguma questão concreta que chegue a vossa excelência nos encaminhe por favor para análise estou contemplado deputado Morim o senhor pode explicar o que é perda de elegibilidade perfeitamente vamos imaginar que o senhor então faça parte de uma autogestão aqui da Lerge enquanto deputado estadual desculpe a minha ignorância o que é autogestão muito bem autogestão autogestão nós temos três categorias de autogestão nós temos empresas que através do seu departamento de recursos humanos tem um plano de saúde para os seus empregados nós temos grupos de empresas públicas ou privadas que fundam uma autogestão uma caixa beneficente uma caixa beneficente para aqueles titulares e tem uma terceira categoria que é de categoria profissional então por exemplo pegar um caso concreto fiscais de renda do estado de São Paulo as cooperativas estão com o senhor? não cooperativas não estão acho que o IPA-Lerge nosso IPA-Lerge é que o IPA-Lerge muito provavelmente ele não está sujeito a INS porque só está sujeito a lei dos planos de saúde as pessoas de direito público direito privado direito público não mas cooperativas não estão mas vamos pegar então associação fiscais de renda do estado do Rio de Janeiro vamos imaginar que eu seja um fiscal de renda vamos imaginar que eu perco a elegibilidade de ser um fiscal de renda não vou nem falar de aposentadoria perdi a elegibilidade assumi por exemplo um cargo de juiz no tribunal de justiça aqui do Rio de Janeiro eu perco a elegibilidade pela legislação e quem diz isso não sou eu é a resolução 137 na medida que eu não faço mais parte daquele grupo elegível eu não posso mais participar o empregado de uma empresa exceção feita aquelas questões de aposentadoria ou desempregado que estão no artigo 30 e 31 da lei 9656 se o empregado sai da empresa e se não é naquelas situações se ele não participou do custeio do plano de saúde e se não é naquelas situações ele perde a elegibilidade são situações que estão na legislação não vou discutir a legislação mas perda de elegibilidade é isso então dentro das autogestões o senhor concorda comigo que na autogestão por exemplo como o senhor bem disse que não visa lucro pouco importa se o saldo final vai ser positivo ou negativo porque o que vai acontecer é a divisão da conta dentre aqueles que estão inseridos na autogestão concorda? em termos porque primeiro que eu tenho uma legislação que diz que são grupos fechados então eu só posso ter autogestão para grupo fechado nós estamos vivendo um momento junto inclusive dessa resolução de discussão de revisão dessa legislação mas o que acontece há uma distinção muito grande entre por exemplo medicina de grupo e autogestão o que distingue a autogestão de uma medicina de grupo é justamente o grupo fechado e é justamente não só o grupo fechado mas a participação na gestão do plano de saúde então existem parâmetros bem objetivos no parágrafo primeiro no parágrafo segundo do artigo segundo da resolução 137 que diz que se eu prestar esse serviço de autogestão para quem não é do grupo elegível eu sou desclassificado com a NS e ainda sou sujeito a penalidades agora eu enquanto legislador eu fui o autor da lei aprovada por unanimidade nessa casa da 9.438 de 2021 que era a lei que estabelecia que os planos de saúde não poderiam impor limites de consultas ou atendimentos para as pessoas com autismo e foi a associação do senhor que foi o supremo brigar contra a capacidade nossa de legislar sobre o tema tem algumas leis estaduais a minha por exemplo tem algumas não vou dizer exatamente mas eu estou trazendo um caso concreto foi a unidas que foi ao supremo tribunal federal contestar a nossa capacidade de legislar e o argumento que o senhor utilizou foi o que utilizou no início da sua fala dizendo que o direito que estabelece as relações dos associados da unidas não é um direito constitucionário e sim o direito civil tão somente que regula as relações entre pessoas foi o argumento da inconstitucionalidade então veja e aqui é importante mencionar a jurisprudência que tem hoje no supremo tribunal federal contra leis estaduais que acabam invadindo e aqui permissa a vênia eu sou advogado e professor de direito que acaba invadindo competência que nós entendemos que é privativa da união essa jurisprudência é da unidas inclusive aqui no Rio de Janeiro nós temos várias leis e não foi nenhum abuso de poder econômico como vossa excelência mencionou ainda há pouco de se utilizar de qualquer malabarismo institucional para que a gente obtivesse essas decisões essas decisões foram decisões de mérito do supremo tribunal federal não fomos nós que mencionamos isso e não houve nenhum abuso de poder econômico ou interferência política nessas decisões que a decisão foi do supremo tribunal federal me parece óbvio não preciso do magistério do senhor para me explicar isso mas eu estou ali dizendo que quem motivou essa decisão foi o ministro e nós entendemos dessa forma nós entendemos que quando existe uma lei estadual permissa vênese assim nós entendemos e quem vai dizer o direito em última instância é o supremo tribunal federal e hoje a jurisprudência majoritária não estou dizendo dessa situação dessa CPI por favor mas o que eu quero dizer é que algumas leis estaduais em diversos estados da federação não só aqui do Rio de Janeiro a unida sim surgiu contra e o supremo referendou a nossa tese e hoje a jurisprudência majoritária que tem é fruto de ações da unidas ao largo de qualquer discussão porque o supremo tribunal e as jurisprudências não são eternas inclusive no que depender de nós o senhor cumpre o seu papel de continuar nos demandando e cabe a nós produzir o máximo de leis e dar trabalho para tentar derrubá-las ao supremo tribunal federal cada um no seu papel o respeito e a consideração que tem por vossa excelência e pelo poder legislativo aqui do Rio de Janeiro mas na medida que no que depender de nós do poder legislativo do Rio o senhor vai ter muito trabalho de estar derrubando no tribunal tribunal federal vai produzir o senhor vai derrubar vai produzir o senhor vai na verdade porque também não é o supremo tribunal federal que nos pauta não com certeza veja e respeito profundamente a sua posição assim como o senhor respeita a minha só me parece doutor meio contraditório as entidades que o senhor representa que não objetivam um lucro se refutarem quanto quanto a capacidade de atendimento a plenitude de atendimento ou seja me parece contraditório para alguém que não visa o lucro veja nós não nos refutamos contra a capacidade de atendimento o senhor refutou na justiça por favor não é contra a capacidade de atendimento é contra a competência para a produção legislativa não é a capacidade de atendimento por favor tanto é verdade que nós lançamos inclusive agora na última semana uma cartilha sobre a questão de Té o senhor vai verificar na jurisprudência que não tem praticamente demandas judiciais contra as autogestões com referência a essas questões pode ter um caso ou outro mas o senhor não vai ver isso como como uma característica então a questão toda não é a cobertura é a questão da competência Tia Ju só para bem rapidamente dizer que nós enquanto membros da União dos Legisladores Legislativos do Brasil uma das coisas que nós temos lutado muito doutor é exatamente sobre essa questão das nossas prerrogativas os estaduais nós que ficamos nos estados é que sabemos e vivenciamos todos os dias a necessidade da população e nós estamos cansados da nossa Constituição Estadual não ser tão respeitada porque tudo tem que ser decidido pela União as pessoas não vivem na União a União para nós é um círculo no mapa que circula exatamente os estados que tem que compõem os municípios que é onde as pessoas vivem e sofrem e vivem seus anseios diários então a gente tem lutado muito para que as nossas competências se ampliem e que o Supremo pare de tentar nos pautar porque as necessidades da população somos nós que vivenciamos dia a dia só isso que eu queria complementar perfeito eu respeito muito a sua posição e até posso até fazer coro todavia quando nós nos insurgimos contra algumas leis estaduais foi tendo em vista a legislação hoje vigente se a necessidade de alterar de aperfeiçoar a legislação nós concordamos em número de grau em diversos aspectos perfeito muito obrigado só uma pergunta pelo que eu entendi doutor os planos de saúde ligados a Unidas eles não tiram ninguém as pessoas só saem quando saem da empresa ou coisa parecida pela legislação isso nós vamos verificar tanto nos artigos 30 e 31 da lei 9656 como também na instrução normativa 28 no seu anexo se trata lá das situações pela legislação as situações são de perda de elegibilidade de extinção que não é questão da pessoa estar gastando muito que ser uma pessoa com deficiência com doença rara até para o senhor entender muitos planos de saúde de autogestão o regime de pagamento é de pós pagamento não é nem de pré pagamento é como se fosse um condomínio em algumas situações outras situações é a empresa que paga uma parte o beneficiário que paga outra parte eu entendi o senhor entendeu minha pergunta eu entendi e sendo bem objetivo então objetivamente vocês não tiram ninguém só porque é pessoa com deficiência a legislação ela estabelece e volto a dizer se tiver alguma situação envolvendo autogestões aonde os senhores perceberem que há alguma abusividade ou qualquer coisa de sentido que não está entendemos nós condizente com esse processo legislativo e aí tem que verificar caso a caso nos encaminhe que nós vamos verificar o que está acontecendo você não tem ciência de nenhum caso não tenho ciência até ter em vista o regramento jurídico aplicado às autogestões mas mais uma vez a Unidas se coloca aqui à disposição das senhoras e dos senhores perfeito deputado só para dizer também que a Unidas também recebeu todos os requerimentos para apresentar inclusive essa pesquisa nós iremos fazer esse levantamento levando em consideração as autogestões do estado do Rio de Janeiro e estamos à disposição dessa comissão porque como eu disse tanto a Fena Saúde quanto a Abranges e a Unidas todas as entidades que cuidam ou que tem alguma gestão representação precisam responder efetivamente pelas suas pelos seus planos tendo não cancelamento ótimo então diz lá não temos mostra faz a pesquisa nos responde as perguntas e a gente vai se sentir contemplado presidente eu só finalizando eu torço que isso seja verdade realmente perfeito mas tenho sinceramente grande dúvida deputado mais uma vez estamos à disposição perfeito queria incluir no hall de questionamentos para todas as associações existem relatos de uma ruptura forçada por exemplo com a falta de reembolso determinado paciente tem um tratamento continuado fisioterapia tratamento que deve ser de caráter continuado e aí na modalidade de reembolso as operadoras vão negligenciando empurrando o reembolso com a barriga de modo que fica inviável a continuidade de tratamento e aquele indivíduo é obrigado a ir embora sair sair então é importante também incluir no questionamento a quantas anda e o porquê dessa demora nos reembolsos porque é uma forma também de sufocar abusando da relação ao meu ver uma relação consumerista mas abusando contra o hipo suficiente e sufocando de tal forma que a relação permaneça inviável então dizer a quantas anda essa relação de reembolso das operadoras perante para os pacientes perfeito deputado para encerrar este momento muito obrigado deputado muito obrigado deputado doutor José Luiz obrigado pela participação conosco e eu quero dizer que a ANS agora vou passar a fala para a senhora Carla Figueiredo Soares que veio representando a ANS eu queria fazer um registro que o presidente da ANS o doutor Paulo Rabelo me contatou se colocou à disposição para estar presente pessoalmente só que está numa viagem ao exterior e por isso se prontificou em enviar tanto o doutor Daniel quanto a doutora Carla para estar e já disse que quer participar da próxima reunião pessoalmente para nos ajudar também a encontrar soluções a ANS tem uma responsabilidade muito grande nesse processo porque também em muitos momentos é alvo de reclamações nós sabemos disso principalmente porque como sendo um órgão regulador em muitos momentos é o único socorro que essa população tem de ligar para a ANS olha o que vai ser feito e também há inúmeros casos a gente já falou sobre isso de que os atendimentos não são feitos e que as pessoas ficam lá à mercê de uma resposta então eu gostaria agora de passar a fala à doutora Carla para que ela possa também nos ajudar a entender o papel da ANS nesse processo e quais serão os próximos passos boa tarde deputado Fred Pacheco presidente dessa comissão deputados demais deputados aqui presentes inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade de contribuir para essa comissão a agência nacional de saúde suplementar reconhece a importância desse momento e a importância do nosso papel junto a essa comissão para trazer os maiores e os melhores esclarecimentos e os dados que nós temos eu destaco também que no meu caso específico eu compreendo a situação de todos eu compreendo a indignação das pessoas eu compreendo a situação das mães atípicas não só das mães atípicas como das pessoas aqui presentes como irmã de uma moça linda Lorena com síndrome de Down que também é beneficiária de plano de saúde então nesta situação e como servidora pública designada pelo diretor presidente da ANS eu me coloco à disposição faço o meu compromisso de dizer a verdade deputado Amorim como servidora pública que é o meu dever e vou me abster de falar do papel da ANS da missão da regulação já percebi aqui que nós precisamos ser mais objetivos então o primeiro ponto que eu gostaria de comentar até eu já tive a oportunidade de ler o ofício com as informações que foram solicitadas muitas dessas informações deputados a ANS não detém por exemplo informação de condição de saúde porque a ANS não detém a lista dos beneficiários com determinada condição de saúde ou não por uma ação do CFM que impediu e já está transitada em julgado impediu a ANS de recepcionar no seu banco de dados informações de SID então nós temos uma base de dados de todos os beneficiários de plano de saúde mas nessa base de dados não consta a informação de saúde a condição de saúde porque fomos impedidos de receber então dentro do documento todas as informações que nós tivermos vamos produzir e entregá-las em tempo e outro ponto que eu gostaria de esclarecer que foi mencionado aqui me permitam consultar aqui minhas anotações sobre o número de cancelamentos e adesões nós também não temos como nós não temos a informação do contrato individualizado de cada contrato firmado nós também não temos a informação desses cancelamentos mas o nosso banco de dados de que bom doutor Júlio que o senhor pôde voltar não cumprimentei quando comecei a fala mas de respeito também é uma pergunta que o senhor fez por isso que eu gostei gostei do seu retorno o banco de dados da INES de beneficiários ele tem uma informação sobre o motivo da saída do beneficiário então as operadoras elas são obrigadas a informar os beneficiários quando entram e quando saem e essas motivações estão agregadas quais sejam as motivações me permitam ler aqui que eu anotei desligamento da empresa o desligamento da empresa pode ser uma rescisão do contrato mas pode ser uma perda da elegibilidade deixou de ser empregado deixou de ser associado então aqui eu estou agregada o desligamento do beneficiário da empresa a agência não sabe se foi por uma rescisão unilateral de contrato ou se foi por uma outra causa que essa pessoa se desligou da empresa o outro motivo que nós temos é o cancelamento a pedido esse foi o beneficiário que pediu para cancelar o plano temos também a motivação inadimplência óbito transferência de carteira inclusão indevida fraude portabilidade e aí com relação aos números sabendo que esses números não representam os cancelamentos unilaterais mas a gente consegue observar na nossa base de dados as saídas de beneficiários e aí a gente consegue filtrar só pelo desligamento da empresa então eu já consigo afunilar para ter uma noção de quantas pessoas saíram nos últimos cinco anos conforme os senhores solicitaram eu não tenho esse dado aqui porque a base de dados é muito grande a gente não consegue mas gira em torno de um milhão por ano a saída de beneficiários certo? mas é em torno eu prometo que a gente pode trazer isso e exemplificar esse motivo lembrando que esse motivo de um cancelamento pode ser o desligamento da empresa por ser demitido por ser um empregado demitido ou por ele ter deixado aquela associação do servidor me permite uma pergunta rápida mas há uma salvo engano uma resolução da própria NS que estabelece um prazo uma vez que o indivíduo é desligado da empresa e portanto perde a condição de segurado natural por conta de um contrato empresarial ele tem um prazo para aderir na modalidade individual não é isso? essa resolução não é da NS é do Conselho Nacional de Saúde Suplementar ela é de antes ela é de 98 antes da da criação da NS é a resolução do Consul 19 e ela estabelece que no encerramento de um contrato a operadora que comercializa plano individual deve ofertar o plano individual para a escolha do beneficiário em permanecer mas não ela aquelas que não tem plano individual comercializados ativos para ofertar não são obrigadas a ofertar mas essa questão e aí eu não sei se isso é objeto da NS são essas manobras é pegar um CNPJ podre classificá-lo como prejuízo depois transferir as vidas seguradas naquele CNPJ em outra condição para um outro CNPJ mas que pertence ao mesmo grupo econômico é uma maquiagem quando se firma um contrato empresarial daquela mesma empresa signatária do contrato empresarial não ter a modalidade individual mas ter alguém no seu grupo econômico que a tenha para burlar uma resolução então repetidas vezes a gente enxerga possibilidades manobras jurídicas que em tese são embora imorais mas legais mas que não percebo uma ação contundente da NS para coibir esse tipo do que eu considero fraude então salvo melhor juízo a NS deveria ter uma cautela de passar a ter um setor específico para analisar esse tipo de conduta de diferentes empresas e aqui eu dou por exemplo um dos questionamentos que eu vou fazer ao presidente para que coloque no hall de perguntas a ser trazido aqui a próxima audiência do dia 8 é a proporcionalidade por exemplo dos investimentos em marketing face aos custeios na operação finalística dessas empresas isso também pode contribuir para um balanço ao final no prejuízo então são uma série de manobras jurídicas e contábeis que infelizmente eu percebo uma certa desídia que são uma complacência por parte da NS de não colocar na sua regulação dispositivos para defender os consumidores e impedir que esse tipo de manobra aconteça que aos olhos nus a gente sabe que acontece um deles é esse por exemplo então a pouca efetividade de normativas que vinham com o condão anterior de salvaguardar o consumidor elas foram sendo a medida que o tempo vai passando e na contratação de profissionais gabaritados que são destinados exclusivamente para esse tipo de manobra de modo a burlar resoluções que não acompanham pelo menos na questão da velocidade a blindagem para esse tipo de fraude que aqui eu tenho o menor problema de falar que é fraude que essas empresas fazem aos consumidores entendeu deputado entendi perfeitamente eu não faço o individual só faço coletivo detono o contrato coletivo mas eu também não tenho individual então vai todo mundo para a rua entendi perfeitamente deputado assim o que eu posso dizer dentro do meu conhecimento porque também eu não domino todas as áreas da agência então dentro do meu conhecimento que eu posso dizer é que a agência ela vem aprimorando o seu normativo vem buscando quais as formas de aprimoramento e nós temos algumas dificuldades e aí eu falo até numa percepção pessoal com relação à produção normativa então sim nós temos somos adistritas adistritos às regras de produção normativa o que é ótimo claro que todas as agências reguladoras tem que ter um controle externo tem que estar serem acompanhadas mas isso traz muitas vezes o nosso movimento torna o nosso movimento mais lento então análise de impacto regulatório consulta pública todo o processo de produção normativa nem sempre nos permite dar a resposta a tempo tão rápida conforme a sociedade quer e merece na minha percepção mas está notada está no meu radar e eu vou levar isso também para o corpo diretivo para ver como é que a gente pode aprimorar esse olhar com relação a possíveis fraudes ou não bem se não temos mais perguntas eu vou só comentar buscar aqui falar com os senhores sobre ações que a ANS promoveu as ações que foram promovidas deixa eu só te fazer uma perguntinha aqui existe alguma proposta para regulamentação dos planos coletivos por adesão da ANS os planos coletivos por adesão eles já tem uma regulamentação específica tanto os empresariais quanto os coletivos por adesão já são regulamentados então eu queria entender assim qual o nível de regulamentação que o deputado gostaria para eu te dar uma resposta mais efetiva é porque muito se considera que as as os cancelamentos de planos foi por falta dessa regulamentação entendi bom hoje a regulamentação para coletivos por adesão ou coletivos empresariais ela estabelece uma regra entre as pessoas jurídicas contratantes então o cancelamento ele pode ser feito por qualquer uma das partes contratantes desde que haja uma notificação prévia e essas regras tem que estar em contrato no passado a agência estabelecia que a notificação prévia deveria ser com 60 dias de antecedência mas esse dispositivo ele foi suspenso por decisão numa ação civil pública movida pelo PROCON do Rio de Janeiro e então o tempo prévio de informação consta apenas no contrato sim mas convenha-se que que hoje está havendo uma seletividade e o maior problema nosso é esse chegamos ao tal ponto é que está havendo um cancelamento em massa das pessoas com deficiência então essa questão da regulamentação para os adesões coletivos que é o mais importante a gente está fazendo uma discriminação isso é de uma maneira bem clara quem me dá lucro continua e quem me dá prejuízo sai não porque não que eu esteja tendo prejuízo não eu estou ganhando menos deputado a percepção que eu tenho e assim eu sempre digo isso a regulação ela é viva e ela é sempre passível de aprimoramento então nos contratos coletivos empresariais firmados por micro empresário individual ele já tem uma regra para o cancelamento para a rescisão mais protetiva porque a agência enxergou ali naquele empresário individual uma diferença de negociação do que uma grande associação de um grande empresário então volta a afirmar os nossos normativos a nossa produção regulamentar ela é viva passível de aprimoramento recebemos contribuições para aprimoramento a agência sempre esteve aberta a agenda regulatória da agência ela estipula ali o que está em os projetos prioritários mas não significa que a agência só vai trabalhar naqueles projetos prioritários então para ser mais objetiva na resposta hoje na agenda regulatória não tem um projeto de aprimoramento dos planos da regulação da rescisão dos planos coletivos por adesão porque assim quando a gente vai falar assim e para ficar de uma forma bem clara a INS é do meu lado igual eu falei para você ela tem que estar sentada aqui na cadeira com a gente da CPI para a gente resolver esses problemas seria a maneira lógica e clara vocês de um lado nós e a INS do outro mas hoje eu preciso claramente urgente para ontem de uma regulamentação para defender os usuários hoje a pessoa é cortada é oferecido um novo plano para ela com dobro ou triplo do preço então está na hora de a gente começar a pensar já passou da hora então assim de uma maneira bem clara uma das uma das grandes pautas dessa CPI é essa regulamentação dos planos por adesão é o ponto crucial porque hoje eles são expulsos sem direito a nada mas eu que tenho um plano eu não eu só tive um plano de saúde agora que eu entrei na LERJ graças a Deus eu nem problema com o plano eu tenho que eu não tinha então e também continuo o IPA LERJ ganhando dinheiro nas minhas costas que também não uso então de uma maneira bem clara assim para a gente partir de um princípio para 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 a gente ter uma parceria firme a gente vai ter que sair daqui com essa regulamentação já engatilhada então para a gente defender essas pessoas hoje está dizendo ali que a partir de dia tal não pode mais cancelar mas se fizermos começarmos a trabalhar aí a gente vai ver realmente que a ANS quer ser parceira da gente é a gente começar a trabalhar essa regulamentação deputado Júlio tem toda a razão nesse sentido e essa foi uma discussão que inclusive eu tive com o próprio Paulo que a importância e o protagonismo da ANS nesse processo se a gente pensar hoje quem precisa encabeçar inclusive essa nova essa nova regulamentação esse novo cenário adequar colocar todo mundo esse verdadeiro mediador não é a CPI é a ANS que é a agência reguladora do processo então precisa chamar os planos a gente adequar a legislação a gente pode contribuir evidentemente sugerindo legislando mas a ANS precisa se comprometer agora a trazer até porque recebe reclamações a senhora disse agora que não conseguiria dar a quantidade de cancelamentos mas com certeza tem a quantidade de reclamações que são feitas pelos usuários pelos beneficiários que ligam para a ANS dizendo olha que é o que o deputado Júlio acabou de dizer tive meu plano cancelado estou com o meu o meu filho doente ou enfim em tratamento e cancelaram o meu plano o que eu faço a ANS e em muitos casos temos muitas evidências a ANS não se posiciona não tem se posicionado pelo menos nas evidências que nós temos aqui na comissão da pessoa com deficiência e cada um pode apresentar dezenas então gostaríamos também que a ANS se colocasse nesse sentido dizendo quais serão os planos de ação qual é o plano de ação definido para vamos criar uma nova regulamentação que isso seja pautado por a CPI ajudando nesse processo mas trazendo para a gente qual é a quantidade de cancelamentos pelo menos das reclamações que a ANS tem e o que está sendo feito com isso acho que isso é muito importante para dar credibilidade porque o que nós escutamos é que e aí a senhora sabe disso foi dito em audiência pública é que o que parece muitas vezes para as pessoas que estão os beneficiários é que a ANS fica do lado dos planos e não do lado dos usuários como o Júlio acabou de dizer tem uma proposta bem clara assim eu vou anotar nas pautas aqui uma a gente resolve esse problema de uma maneira muito clara é só estender as regras dos cancelamentos dos planos individuais aos coletivos por aí dezão vai ficar ótimo vai ficar perfeito entendeu assim gente tem que adequar a legislação é isso aí a CPI hoje ela se resume a isso se fizer isso a CPI pode acabar e todo mundo embora foi a proposta é bem claro cara só que nós trouxemos queria fazer uma contribuição aqui depois de ouvir várias pessoas várias instituições e principalmente a Carla representando aqui a ANS a gente sabe que até que temos resoluções dentro da ANS que torna essa rescisão de contrato legal como foi colocado aqui pelo deputado Rodrigo Amorim pode ser legal mas pode ser imoral também então o fato da notificação ser feita por 60 dias de antecedência por exemplo é algo que a depender da situação de várias famílias se torna imoral vamos colocar assim porque você faz a rescisão de contrato às vezes de uma clínica sem ter nenhuma opção para as pessoas fazerem continuar o tratamento que tem que ser feito ali de forma contínua e me permite uma parte em muitos casos ilegais também porque tratamento contínuo não pode ser interrompido é então aí eu queria trazer nesse caso não é ação imoral não é legal também tanto é verdade que ganham ação lá no justiça porque quando todos os casos que há liminares são ganhos por aqueles que recorrem perfeito queria trazer aqui que eu acho importante a gente trazer para essa CPI o código de defesa do consumidor que a gente que está aqui que estabelece que são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara de modo que a transparência e a comunicação eficaz entre as partes são essenciais para proteger os direitos dos consumidores e que também estabelece que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e que são nulas de pleno direito entre outras as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas abusivas que colocam o consumidor em desvantagem exagerada que é o que a gente está tratando aqui nessa CPI então cancelar indevidamente um plano de saúde coletivo sem um motivo justo sem aviso prévio por muitas vezes você coloca o consumidor em clara desvantagem que está ferindo o princípio baselar de qualquer relação contratual a questão da boa fé e trago aqui também sobre o cancelamento unilateral ser considerado o que pode vir a ser considerado abusivo que é o que a gente é demandado aqui como deputadas e deputados as denúncias que recebemos desse cancelamento ser abusivo caso atua em descumprimento aos normativos e quando colocam os consumidores em risco que é o que a gente está falando aqui e agora então eu acho que a gente tem que tratar aqui fazendo a defesa do consumidor do paciente das famílias a gente precisa assegurar que não está acontecendo um abuso por conta desses cancelamentos unilaterais dos planos de saúde e trato aqui principalmente quando o cancelamento estiver ocorrendo enquanto o usuário estiver em tratamento médico então a gente está falando de pessoas que são consideradas hipervulneráveis você está colocando quando o cancelamento coloca em risco essa categoria de hipervulneráveis a gente está falando de idosos que não é o escopo aqui da CPI mas de pessoas com deficiência e trago aqui também que eu acho interessante trazer para essa CPI na segunda sessão do STJ em 22 de junho de 2022 por unanimidade que fixou a seguinte tese jurídica desse tema que a operadora mesmo após o exercício regular do direito a rescisão unilateral do plano coletivo deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física então é disso que eu acho que a gente está tratando aqui como você ainda que venha com uma resolução da ANS eu acho que a gente pode discutir aqui o que a gente poderia contribuir como casa legislativa para alterar essa proposta que eu encaminhei essa resolução proposta encaminhada pela deputada Tia Ju e que eu faço coro aqui obrigado presidente eu agradeço deputada e com relação não claro que toda contribuição é sempre muito bem-vinda mas eu gostaria de aproveitar para dizer que 11 operador foi aberto o procedimento apuratório contra 11 operadoras em razão do cancelamento em razão desse motivo cancelamento duas operadoras já tivemos auto de infração ela está na fase da defesa cinco operadoras já foram oficiadas estão no prazo de resposta e outras quatro operadoras estão na fase inicial de instrução ainda não foram oficiadas então essa é uma ação de fiscalização e esses 11 processos foram abertos e quero aproveitar também como o deputado Fred Pacheco colocou sobre o número de reclamações sim deputado nós temos o número de reclamações nós temos um painel dinâmico de fácil acesso de fácil navegabilidade no nosso site que mostra o número de reclamações pode ser filtrado por operadora pode ser filtrado por ano pode ser filtrado por mês ou por região pelo Rio de Janeiro e recentemente a agência conseguiu aprimorar esse painel e colocar também ali as informações das reclamações referentes a cancelamento e a TEIA a gente vai apresentar o link nas informações como os senhores podem ver eu não não vim preparada para acessar o site aqui agora mas é um painel dinâmico muito fácil está na aba transparência painéis de dados e indicadores e na parte de transparência dados e indicadores aí tem painéis dinâmicos e ali não só esse de reclamações mas outros painéis também de produção assistencial de quantas quantas consultas foram feitas quantas não foram feitas então é uma informação valiosa e gostaria de consignar aqui também que a agência está desenvolvendo um estudo específico para TEIA para transtornos do desenvolvimento neurolinguírico eita global do desenvolvimento me perdoem a falha e 179 operadoras foram oficiadas com requisição de informações justamente porque nós não temos na nossa base de dados informação de condição de saúde então foi feito um ofício para 179 operadoras solicitando as informações de quantos pacientes tem qual o atendimento que foi feito então esse processo para um estudo maior está em desenvolvimento para que a gente também possa ter um olhar mais dedicado à questão do TEIA perfeito mais algum deputado quer fazer uso da palavra muito bem quero então agradecer pelo adiantado da hora vamos encerrar esse momento e já agradecendo a presença de todos os envolvidos dizer que esse tema é um tema muito sensível depende de fato do comprometimento de todos a INES também agradeço mais uma vez vamos requisitar algumas informações e vai ser sempre útil toda a contribuição que puder nos ser dada presidente só para encerrar gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos aqui falar que como eu fiz uma fala nós fizemos várias audiências que muitas das vezes não desrespeitando mas eu gostaria de falar para as mães que estão aqui para vocês entenderem mais ou menos como funciona uma CPI eu vou falar isso de forma bem clara eu vou falar bem abertamente o lobby que esses planos de saúde fazem para não chegar aqui é um lobby muito grande e eu acho que dificilmente será pautado isso na Câmara Federal porque o lobby é pesado mas o que nós vamos fazer aqui é trabalhar com tanta seriedade e eles veem que isso é uma vergonha que está acontecendo a gente vai produzir um relatório aqui que eu tenho certeza que com a ajuda do presidente Fred Pacheco de toda essa bancada do Camorim nós vamos fazer ele sentir vergonha eu falei na audiência pública que só mandava um bucha e assim até desculpa o bucha porque o presidente não está aqui o presidente o exemplo da Unimed não está aqui e manda um representante que não sabe falar sobre a Unimed então assim podem ter certeza que de forma gradativa a gente já vai começar a colher resultados nessa CPI porque doa quem doer e falando de uma forma bem clara peço a vocês que olhem por carinho com carinho primeiramente como diz farinha pouca meu pirão primeiro para os assistidos do estado do Rio de Janeiro porque aqui nós tivemos disposição para ir para dentro então olhem essas mães com carinho não cancelem mais planos que foram cancelar trabalhem para poder desfazer a merda que vocês fizeram e vamos trabalhar realmente para poder eu fui eleito pelo meu estado aqui então eu tenho que defender meu estado da mesma forma que o Amorim então se Brasília se lá não tem gente com culião para fazer uma CPI aqui no Rio tem então que vocês respeitem a população do Rio de Janeiro respeitem as mães atípicas que essa comissão aqui vai trabalhar como uma mãe atípica vai trabalhar para caralho para resolver esse problema desculpa o palavreado a questão pena de ordem prática aqui vossa excelência estabeleceu o prazo do dia 22 22 de julho e já tem o rol de questionários já eu fiz mais uma pedia que pediria que vossa excelência incluísse que é que as empresas possam informar a proporção de investimentos com publicidade custeio e publicidade custeio finalístico obviamente e que possa trazer os números efetivos sobretudo desses desligamentos para que a gente possa de fato conseguir caminhar alguma coisa porque saiu bastante decepcionado do disse-me-disse das horas de sessão aqui e a gente não tem uma resposta efetiva que venham essas respostas nesse prazo anterior a realização da próxima audiência deputado só uma questão que é para melhor organização dos trabalhos deputado Rodrigo eu peço para que encaminhe eu peço para a sua assessoria enviar por ofício a solicitação porque eu estou anexando junto com a equipe todas as solicitações já fizemos isso inclusive está no nosso grupo particular sigiloso da nossa comissão parlamentar e ali já temos todas as informações que consolidamos na medida que os deputados foram enviando que serão e que foram na verdade já encaminhadas por ofício aos depoentes às testemunhas e aos convidados então vossa excelência me encaminhando eu já faço essa inclusão e a gente reenvia para os solicitantes tá e deputada te ajude por favor bem brevemente agradecer a todos todas que estiveram aqui as mães a todos que vieram prestar os seus esclarecimentos reafirmar que o envio de tudo que a gente pediu e solicitou e dizer que a gente aqui tanto todos que compõem essa essa CPI estamos com bastante disposição mas muita disposição mesmo hoje algumas tiveram que sair e alguns deputados por conta de diversos compromissos que a gente tem eu cancelei uns dois para estar aqui até esse momento vou correr eu e a Ela que estavam falando aqui que estamos atrasados mas vamos correr para chegar no próximo mas estamos com muita disposição mas muita disposição mesmo para trabalhar mas é de trazer uma solução muito profícua e que a gente possa assim fazer encaminhamentos mais robustos mais assertivos porque nós mulheres apesar de parecermos frágeis neste momento e nessas questões somos muito fortes e leoas para trabalharmos juntas a bancada feminina junto com essa CPI junto com todos os nossos deputados para que possamos chegar eu acredito que os senhores e as senhoras que estiveram aqui hoje vão mudar o perfil de como lidar com a CPI e vamos trabalhar a quatro mãos para encontrarmos a solução urgente só um minutinho deputado Munir por gentileza porque nós mulheres temos um pouquinho de dificuldade de confronto de voz que a de vocês são muito mais fortes do que a nossa e já caminhando para a conclusão agradecer e pedir que por gentileza essas informações nos cheguem para análise eu quero ter um outro olhar com a ANS que é minha primeira fala nessa CPI não foi muito de muita muito aprazível com a ANS eu quero muito ver essa agência fazendo e cumprindo o papel dela e os demais que trabalham em prol da população a Abrange sempre esteve aqui nas CPIs nas audiências sem ser chamados sem ser convocados que continue com essa postura e os demais também porque nós precisamos dar resposta para quem a gente precisa prestar dar retorno e os senhores e as senhoras também tem e deve ter o compromisso de dar resposta para a população obrigado as mães obrigado a todos só para finalizar presidente que dia 8 de agosto a gente tem uma CPI é mais objetiva a gente pode terminar essa CPI rapidamente é só os planos de saúde se comprometerem a não tirar mais ninguém unilateralmente e rever quem tiraram por isso a gente resolve rapidamente essa CPI não precisa mostrar dados o que a gente precisa é isso é acabar com as injustiças e resolver o problema das pessoas com deficiência com as pessoas com doenças raras com a questão dos idosos é basicamente é isso é o que a gente vem pedindo e agora já estamos exigindo que isso aconteça com rapidez então que dia 8 a gente avance bem mais do que avançamos hoje e que as mães que vêm aqui nos prestigiar também tenham voz nessa CPI e possam estar falando também muito obrigado deputado Marcelo presidente primeiro agradecer todos os deputados todas as pessoas que estiveram aqui estiveram aqui presentes nos assistindo mas fazer uma colocação que é importante que a população realmente participe com a gente todos que se sentirem lesados nossos gabinetes estão de portas abertas até para que possamos estar levando trazendo aqui para a CPI levando para os órgãos que vão realmente ter que resolver como a ANS ou qualquer plano de saúde hoje a fala foi bem branda tranquila mas eu acredito se não houver realmente uma resposta nós sermos bem mais firme nas nossas posições aqui uma boa tarde a todos Thiago deputado presidente mais uma vez agradecendo aqui esse aprendizado nessa CPI falar que eu quero observar muitas coisas fico feliz também de aprender com o Rodrigo queria agradecer também a presença de todos vocês que estão botando a cara aqui para esclarecer para nos ajudar também no que for possível e reitero nosso compromisso com a verdade presidente pode ter certeza que essa CPI vai entrar para a história muito obrigado a todos muito bem então nada mais havendo a tratar gostaria de agradecer mais uma vez a todos os presentes aqueles que nos acompanharam na TV Alérgio servidores que trabalharam nesta casa mães e pais atípicos estamos com vocês tá bom estamos juntos está encerrada a reunião está encerrada a reunião